Contagem regressiva. 1, 4, 3, 2, 1, 1, 0. Brasil! Prepare-se. Começa agora mais uma transmissão esportiva. Garra, emoção, bola na rede e a vibração da galera. Aqui, uma viagem no futebol interativo da sua rádio e TV brasiliense. Vamos juntos pelo caminho do esporte. E pra comandar, vem aí mais um campeoníssimo de audiência. De bem com a vida, com você e do futebol, na temporada 2024, lado a lado com o jacaré mais querido do Brasil. Brasil! É Cantanhão! Fase semifinal, jogo de ida. Na sua 49ª edição. Aqui, louca do jacaré para o Brasil e o mundo através da rede mundial de computadores. Brasiliense capital, é o jacaré contra a coruja. Oito e meia da noite, a bola rolando e você conferindo a super emoção do esporte com a gente. Quinta-feira, dia 21 de março, é Brasiliense contra a equipe do capital. Brasiliense já no seu aquecimento. Brasiliense com uma alteração em relação ao último compromisso contra esse mesmo capital. dentro do Cantanhão, o capital também mexe em uma peça para o jogo decisivo. 180 minutos, o Brasiliense hoje buscando a sua vitória dentro dos seus domínios aqui, na boca do jacaré. No próximo domingo, 3 e meia da tarde, uma partida de volta no estádio. JK no Paranoá, pra você curtir toda a emoção do esporte com a gente. Valendo vaga, a super decisão é rivalidade, é emoção, é Brasiliense, é capital. Capital dentro do nosso Cantanhão. Ao meu lado dessa super transmissão, comentários de Ramon Vilar, imagens Eduardo Beraldo, realização. www.brasilecfc.com.br Na outra ponta dessa super semifinal, já tivemos um jogo entre cama e sem dentro. Embate em 0 a 0 lá no estádio Mopini Campeão, o Bezerra, o Bezerrão. Próximo sábado, 3 e meia da tarde, no Maria de Nudes, a Batinha. Uma batia, uma partida, ele volta. Novo empate, leva o Ceilândia pra super decisão. O capital também, por ter feito a melhor campanha na primeira fase, leva vantagem nesse, nessa decisão contra a equipe do Brasiliense. Jogando por dois resultados iguais. O Brasiliense, em contudo, vai com toda a força pra reverter a situação. Giro dos destaques. Brasiliense definido com Rafael, Netinho, Gustavo Henrique, Igor Moraes, Júlio Lima, Aldo Tartalila, Tobinha, João Santos e Matheus Barbosa. É o Brasiliense pronto definido pelo técnico Wilson Tadei. Você visualizando todas as imagens do jogão de bola pra você, na semifinal do nosso candanguel. Dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe a nossa transmissão, você chegando através do YouTube com a gente. Tá aí no visual, o trio de arbitragem, Rafael Diniz, Lucas Guerra e Lucas Modesto. E hoje tem VAR por aqui também, na boca do Jacaré. Sejam bem-vindos, Rádio e TV Brasiliense. A equipe do capital definida pelo técnico Paulinho Cobagashi, com Luan Santos, Everton Silva, Lucas Oliveira, Eder Lima, Renan Luiz, Felipe Guedes Marconi, Romarinho Deizinho, Maicon Lucas e o Wallace Pernambucano, vice-artileiro da competição. Futebol na maior interatividade. Rádio e TV Brasiliense. Multimídia, peso pesado na nossa comunicação esportiva no nosso Distrito Federal. Tá chegando pra analisar, é jogo de decisão, é semifinal do nosso candangão aqui, Brasiliense. E capital, o Brasiliense, levou a melhor, Vila, na última rodada da fase de classificação. Batendo aqui mesmo essa equipe do capital por 1 a 0. Hoje o Brasiliense vai lá cima pra buscar mais um resultado positivo. Boa noite, seja bem-vindo, Vila. Muito boa noite, Ezra Alves. Boa noite, Eduardo Veralda. Toda a equipe da Rádio TV Brasiliense. É você que está aí acompanhando mais essa transmissão do jacaré mais querido do Brasil. É, estivemos aqui ontem. Você dormiu aqui, Ezra? Literalmente. Pois é, trouxe a rede, né? Até o Vering. Mas olha, jogo decisivo, né? Apesar de termos o jogo da volta no domingo, mas o Brasiliense é consciente de que seria muito interessante poder fazer um bom resultado aqui nesse jogo de ida, né? Afinal de contas, a vantagem, como você bem mencionou, é do capital, por ter feito a melhor campanha, numa situação semelhante à do Ceilândia, né? No primeiro jogo, o Ceilândia empatou com o Gama fora de casa, então leva uma boa vantagem pra essa decisão do sábado. E aqui é a mesma situação, o Brasiliense jogando em casa tem que buscar o gol, tem que procurar a vitória, exemplo do que aconteceu naquele jogo da oitava rodada, pela fase de classificação, em que somente a vitória interessava o Brasiliense, ali de fato a vitória era fundamental, porque senão o time muito provavelmente não teria se classificado, e conseguiu fazer o resultado contra uma equipe muito forte, que até então estava invicta no campeonato, foi a primeira derrota, a primeira e única até aqui do capital no campeonato, e hoje não vai ser uma situação diferente, a gente sabe que o capital é uma equipe que marca muito, corre muito, pressiona na saída de bola, então o Brasiliense vai ter que fazer aquele seu jogo também em velocidade, a gente vê aí mudanças na linha de frente do Brasiliense, mas uma mudança importante, o Brasiliense que tem pelos lados do campo uma fortaleza muito grande na sua equipe, quando a jogada consegue sair, o passe sai corretamente, o time consegue chegar com muito perigo à área adversária. E vai ter que fazer isso muitas vezes hoje, tentando fugir dessa marcação muito forte da equipe do capital, tem que tocar a bola com rapidez, com velocidade, fazer essa bola girar de um lado ao outro, mas a qualidade de passe é fundamental exatamente para você não correr o risco de você perder a bola num ponto importante do gramado e dar a possibilidade de contra-ataque ao capital. O capital, até pela formação que a gente vê aqui, talvez mais fechado, o Paulinho entrando com a vantagem debaixo do braço, procurando segurar mais aí o Brasiliense e tentando sair também no contra-ataque, ele também tem jogadores de qualidade na linha de frente e tem o Wallace Pertabucano que está aí na vice-artilharia do campeonato, sempre fazendo bom trabalho ali como um pivô e fazendo os gols, porque muita gente quando ele chegou aqui não imaginava que ele pudesse sair bem, mas ele tem saído muito bem aqui no Candangão e está aí como vice-artilheira um gol atrás do Romarinho e do Ceilândia até esse momento do campeonato. Então deve ser um jogo de muita briga no meio campo, deve ser um jogo ali de intermediária e intermediária muito pegado, talvez até com pouca chance, porque jogos mais fechados assim você acaba não tendo uma possibilidade de criação de oportunidade de gol em profusão. Então vamos ver o que as duas equipes vão apresentar, mas a perspectiva é essa, um jogo duro, pegado, como eu disse, de intermediária em intermediária, muita luta pela bola. Muito bem Candangão, temporada 2024, 46 jogos realizados, 123 gols marcados, uma média de 2,67 por partida. Romarinho, do Ceilândia, é o principal artilheiro da competição com 8 gols marcados, o Wallace Pertabucano do Capital com 7, o Clemente, do Ceilândia com 6 e o artilheiro do Brasileiro e dentro da competição, é o Tarta. Com 4 gols marcados, é o Candangão de explosão com a gente. Rádio e TV Brasiliense, com você, com você, em todo o planeta. O Ceilândia está com a gente dentro dessa super energia do esporte, obrigado pela sua conexão pelo Brasil e pelo mundo, já já, 8 e meia bola rolando, permanece ainda dentro das quatro linhas, as duas equipes, nos seus aquecimentos. Está aí o capital, a nossa esquerda, Paulinho Copaeste, comandando a equipe da Coruja. Do outro lado, tem um solto até aí, a frente da equipe do Brasiliense, o Jacaré mais querido do Brasil, que ontem atuou aqui pela Copa Verde, acabou sendo goleado pela equipe do Cuiabá por 4 a 1. Mas voltando os seus pensamentos, a sua visão agora, a este candangão é fase semifinal. Vê lá, como já destaquei na abertura por aqui, o Brasiliense venceu o capital por 1 a 0, jogando na última rodada nona da fase de classificação, venceu por 1 a 0, com um gol marcado pelo Júlio Lima. Esse gol aqui mesmo, Ramon Vilar, e teve na jogada do brasileiro, o Jacaré mais querido do Brasil, começou ali com o Tarta, que ajeitou, colocou para o João Santos pela ponta, veio para a junção da grande área e ajustou para quem? Júlio Lima, uma tijolada para cima do goleiro Luan, inapelável e defensável, né, Ramon Vilar? Esse gol do Júlio Braqueira, essa vitória do Brasiliense quebrando a invencibilidade do capital até então dentro da competição. E talvez naquela partida, num dos pouquíssimos, dos raríssimos lances em que o time do capital afrouxou um pouco na marcação. Deixou ali o João Santos com liberdade, ele pôde rolar para trás e o Júlio Lima pegou com muita felicidade, acertando ali o canto direito do goleiro Luan Santos. E, na verdade, esse jogo foi pela penúltima rodada, né, pela oitava rodada, num jogo em que eu estou revendo aqui, o capital chutou mais agudo que o próprio Brasiliense. Foram 16 conclusões do capital naquela partida contra 12 do Brasiliense, né. Inclusive o time do capital concluiu oito vezes em cada tempo e o Brasiliense seis. Até nisso eles foram iguais. Foi um jogo muito parelho, muito pegado, né, de muita marcação. E a partir de um certo momento do segundo tempo, praticamente ali, aos 20 minutos finais, mais os acréscimos, não tivemos, assim, lances de emoção, né. Parece que os jogadores foram se acomodando com aquele resultado. O capital até procurou pressionar mais no final, né, teve mais a posse de bola e o Brasiliense conseguiu segurar, resistir bem àquela pressão final do time do capital, mas sem que essa pressão representasse algum perigo efetivo para o goleiro Ravel. Então, hoje talvez a situação seja diferente, porque você precisa fazer o resultado, né. O capital naquele jogo, eu me lembro que até a gente comentou durante a partida, ele estava muito tranquilo, ele tinha a liderança do campeonato, já estava classificado para as semifinais, né. Mas hoje não. A partir do momento que terminou a primeira fase, o campeonato zera, claro, com essa vantagem, né, de poder jogar por dois resultados iguais para o capital, mas é como se fosse um outro campeonato. Então, daqui você não vai ver a acomodação, quero crer, de nenhum dos dois times, a partir de um certo momento do jogo, dependendo do resultado que estiver a partir. No YouTube com a gente, dando o seu like, seu joguinha participando, Carlos Sabino, também o Daniel Carneiro, VTR Live, grande Vitor, obrigado pela conexão, Dudu, tá ligadasco com a gente, Michel Lopes também por aqui, o Silva também, Antônio Santos, Vitor Cabriel, Fernando Félix, mandando o seu recado, Carlos Santiago, Luílias Júnior, passando por aí, como a gente, através do YouTube, dando o seu joinha, Hernandes Gregório por aqui, Cleiton Ricardo também, a galera lá em Tocantins, do Lourenço Bar e Cozinha também, conectados todo mundo nessa super emoção do esporte, como a gente, tá aí a comissão técnica da equipe do Brasiliense, viu, o som tá deita ali, do outro lado, tricampião cantando, tá aqui, no campo de jogo, comandando a equipe do Brasiliense, o jacaré mais querido do Brasil, grande PH, obrigado pela sua passagem por aqui também, pedindo pra mostrar, que bancada, né, grande penal também vai dar aquele, tudo por aqui, hoje ingressos a 5 reais pro torcedor, comparecer de minuto, chegando a torcida pra comparecer, pra prestigiar, nesse jogo de semifinal do nosso Candanguel, tá aqui também o Marques Vianna, todo mundo na mesma conexão, através do YouTube com a gente, Timara Nonato também, ligadaço a galera online, através do YouTube, a facção já vai chegando, pra movimentar, como a gente, na emoção do esporte, Vila, como já tivemos no jogo, de Gama e Cirlândia, lá no estádio Bezerrão, a presença do VAR, aqui também, até a grande decisão, o VAR presente, dentro do nosso Candanguel, e hoje, a responsabilidade, é do Maguelson Lima, pra comandar o VAR, na boca do Jacaré. É, ele que estará ali, assessorado, né, com a, com a Leila Cruz, nossa, nossa assistente FIFA, né, tomara que eles possam aí, enxergar bem as coisas que foram acontecendo no jogo, né, e o VAR, mais uma vez, fazendo parte agora, desde as semifinais, a partir do ano passado, né, porque até então, dois anos atrás, nós só tivemos nas finais, e no ano passado, já tivemos nas semifinais, salvo engano, né, parece que foi exatamente isso. E é importante, é importante você ter essa ferramenta hoje, né, tem muita gente que diz o seguinte, ah, você usar VAR só em reta final de campeonato, não dá, porque e os outros jogos? E aqueles jogos em que aconteceram erros, que mexeram com a classificação do campeonato, poderia você ter chegado aí a essa fase final, com uma outra realidade, né, mas, enfim, é o que é possível fazer, eu acho que, pelo menos nessa fase de mata-mata, é importante, sim, que se tenha o VAR, para dirimir quaisquer dúvidas, nós tivemos alguns lances duvidosos no decorrer da fase de classificação, que de fato poderiam ter mexido aí com a classificação, mas, de qualquer forma, acho que chegaram as quatro equipes que foram melhores, que mereceram efetivamente chegar a essa fase decisiva do campeonato, e o VAR está aí para nos ajudar, e não para complicar, pelo menos é o que a gente espera. Foi pouco acionado o jogo lá no estádio Bezerrão, né, na partida de brigão em Cilândia. Eu acho que, se bem me lembro, o hábito não foi uma única vez ao VAR. Foi a checagem de impedimento, que não há necessidade de se chamar o hábito principal para ver o VAR, né, o pessoal lá da cabine já informa, realmente estava impedido, acabou, toca o jogo em frente, vamos que vamos. E hoje nós temos o sinal do VAR aqui, quando for acionado, nós mostraremos na tela, na nossa transmissão, esse é o sinal fechado, olha, na tela para você, do VAR, sim, da federação. Quando for acionado o hábito, for chamado ali, que ele for na telinha, nós colocaremos também a imagem dentro da nossa transmissão. Rádio e TV Brasiliense, com você, com você, em todo o planeta. William Júnior, obrigado pela coleção, o Toniel Adrantes também, mandando o seu recado, um grande abraço para os irmãos aí da facção Brasiliense, presente com a gente na nossa transmissão, mesmo motivo aqui direto da boca do Jacaré Brasiliense, e na próxima quarta-feira, terá um jogo de volta pela Copa Verde, lá na Arena Pantanal. Ontem, Vila, jogando com o time alternativo, o Brasiliense acabou sendo goleado pela equipe Cuiabana, por 4 a 1 aqui na boca do Jacaré. É, o time do Cuiabá também entrou aí com o time alternativo, tinha alguns titulares, alguns reservas, depois das alterações, muita gente veio ver o Davidson, que acabou não jogando, ficou no banco o tempo inteiro, mas é assim, a gente até falou no final do jogo, é um resultado normal, até porque o Brasiliense, com o time completamente alternativo, contra o Cuiabá, que é uma equipe que está na Série A já, há 3, 4 anos pelo menos, então, você tem, claro, diferenças técnicas, e isso é absolutamente natural, entre essas equipes de diferentes divisões, e por vezes acontece, você viu, por exemplo, na Copa do Brasil, acontecer a chamada Zebra, por exemplo, o Cruzeiro na primeira fase, sendo eliminado pelo Souza, lá da Paraíba, então, por vezes acontecem resultados surpreendentes, né, mas, infelizmente, para o pessoal do Brasiliense, de fato, ontem não deu, é uma diferença grande, para ser tirada no jogo de volta, mas vamos ver, de repente, o Brasiliense tem condições, de mandar seu time titular, para Cuiabá, na próxima quarta-feira, e, quem sabe, surpreendeu, o Brasiliense, já chegou a vencer, o Cuiabá, lá, por 3x0, tudo bem, que não era o time titular, também, do Cuiabá, naquela oportunidade, mas, é um resultado, que dentro de campo, pode acontecer, é difícil, é, mas é possível. Muito bem, por aqui, participando com a gente, também, Islam, manda um salve, aí, para Goianinha, Rio Grande do Norte, acompanhando o Candangão, torcendo pelo Brasiliense, Adão Alves, também, está lá no Paranoá, torcendo para uma ótima partida, hoje, aqui, na boca do Jacaré, é a galera participando, através do YouTube, dando o seu like, dando o seu joinha, compartilhando a nossa transmissão, hoje, o Brasiliense virá, com a novidade, Matheus Barbosa, estava emprestado, por um futebol baiano, de volta, para defender as coisas da equipe, do Brasiliense, e hoje, como titular, é a referência, do Jacaré mais querido, do Brasil, Matheus Barbosa. Matheus Barbosa, que, já há algum tempo, aqui no Brasiliense, tem feito boas passagens, esteve jogando, no Samambaia, no ano passado, não é? Fez um bom campeonato, pelo Samambaia, no ano passado, então, vamos ver como é, que ele vai sair hoje, se ele tiver, numa noite inspirada, pode ser uma peça importante, nessa linha de frente, do Brasiliense, até porque, mais uma vez, vamos lembrar, é uma posição, que o Brasiliense, não tem conseguido, achar aquela peça, titular, vários jogadores, já passaram por ali, mas o time, ainda não conseguiu, achar essa peça, que de fato, é aquela peça, matadora, aquele cidadão, que mete gol, e tem a novidade, no banco, do recém-contratado, Lucas Vieira, que começa no banco, fica aí, com uma alternativa, também, para entrar durante a partida. Muito bem, ele que veio do Azulis, do Paraná, portanto, a opção do banco de reservas, à disposição do técnico, Wilson Tadei, da imagem, da nossa, belíssima cidade, está ali, no fundo, Samambaia, nesse momento, o trânsito, agora suave, já está passando, das oito horas, daquela amenizada, literalmente, mas ali, quando dá umas cinco e meia, às seis horas, até às sete, literalmente, um formigueiro, naquela subida ali, sentido ao recanto das irmãs. A gente já tem muito carro, viu, rapaz? Olha, eu que estou aqui no DF, desde oitenta e oito, tem gente há muito mais tempo, mas eu, oitenta e oito, são, vão fazer trinta e seis anos, né, de DF, como o trânsito aqui, piorou, né, rapaz? Ao longo desses anos, o número de carros aumenta, e você não tem vias, que possam dar um devido fluxo, apesar de um monte de obras, que tem sido feitas, viadutos, túneis, né, aqui mesmo, próximo de nós, o túnel Rei Pelé, mas, esse aumento do número de veículos, aqui, é um negócio impressionante, né, então, o pessoal acaba sofrendo um pouquinho, no trânsito, nos horários de pico, mas é assim mesmo, nas grandes cidades, esse é um problema, que parece que jamais vai ser sanado. Raimundo Nonato, tá por aqui com a gente também, através do YouTube, Minas, manda um abraço aí pra nós, açougueiro do Vivendas, abraço pra você, curtindo a nossa transmissão, vamos juntos, João, separa umas picanhas aí pra nós, né, e a cervejinha também, não pode esquecer da crux, literalmente, já já em definitiva, as duas equipes do Câmara do Jogo, o policiamento, o presidente, ambulância também, tudo armado, tapete verde, irmão céu, é só a primeira partida, da fase semifinal, do Kandangão BRB, temporada dois mil e vinte e quatro. www.brasile.sfc.com.br Aquela perguntinha básica, Ramon Vila, antes da bola rolar, qual será o propósito do capital, hoje vindo com três volantes, né, tendo aí o Felipe Guedes, o Marconi, e também o Maicon Lucas. Vai ser uma equipe mais fechada, pra tentar segurar o resultado, e tentar definir o estádio JK? Provavelmente, o Paulinho querendo povoar mais ali, o meio campo, né, ele vai ter também o Romarinho, e em tese, o Deizinho, o Wallace Pernambucano, os homens mais avançados, mas seguramente ele vem, até por essa formação, ele vem com precauções defensivas maiores, né, e claro, tudo isso é em função, de ter essa vantagem, a partir do momento, em que o Brasiliense, consiga abrir uma vantagem, se conseguir abrir essa vantagem, na partida, as coisas podem mudar de figura, por isso que é essa briga tática, né, esse confronto tático das equipes, é sempre uma coisa muito interessante, ser analisado, mas a princípio, provavelmente, o Paulinho pensando mais, em proteger a sua equipe, pra depois, tentar surpreender o Brasiliense, no contra-ataque. Mais de 500 pessoas online, nesse presente, com a gente, curtindo a nossa transmissão por aqui, grande Pedro Araújo, perguntando aqui pelo Bernardo, Bernardo não está relacionado hoje, jogou na partida ontem, contra a equipe do Cuiabá, abraçando também a galera lá, em Paracatu, Minas Gerais, José Humberto Coimbra, obrigado pela sua conexão, Eric, um abraço pra você, Ronaldo Lino também, todo mundo da mesma conexão, já já o protocolo da nossa federação, as duas equipes, no campo de jogo aqui, da Boca do Jacaré, e vem aí a série, dentro do Campeonato Brasileiro, Brasileiro, você já conhece, o seu grupo vai estrear, contra a equipe do Banápolis, tem ainda o Real, o Crack, o Iporá, o União, e também o Misto, as duas equipes do Mato Grosso, e o Capital do Tocantins, a primeira rodada, Brasileiro e Anápolis, Capital e Real, Misto e Crack, Iporá, e União, quais equipes que podem dar trabalho, nesse grupo aí, na fase de início, desta série de Ramon Vilar? Bom, vamos começar aqui pelos Goianos, o Iporá caiu, o Campeonato Goiano, não sei que se reforce muito, nesse curto espaço de tempo, para poder fazer, esse ano, um bom campeonato, lembrando que o Brasiliense, não consegue vencer o Iporá, na série D, já são quatro jogos, o Brasiliense ainda não venceu, talvez tenha boa chance, nesse ano, vamos ver, o Crack, também não fez um bom Goianos, esteve ali a ponto, também, de cair, visitou a zona de rebaixamento, em algumas rodadas, mas conseguiu, se livrar, porque caíram o Iporá, e o Morrinhos, então o Crack se livrou, talvez o Anápolis, dos Goianos, é aquele que possa dar, mais trabalho, vamos lá para o Mato Grosso, União, está aí brigando, pelas semifinais, assim como, o Misto também, inclusive os dois, estão fazendo o confronto semifinal, e o União, já venceu o primeiro jogo, isso, o Misto, a gente até lembrava ontem, tem a maior torcida, lá do Mato Grosso, então, União sempre dá trabalho, União venceu por 1x0, jogando fora de casa, na Arena Pantanal, e faz o jogo da volta, no Lutero Lopes, já o Cuiabá, venceu fora de casa, e o Lubertense, e faz na Arena Pantanal, no próximo domingo, a partida de volta, exatamente, então, eu acho que, dos Mato Grossenses, talvez o União, possa dar mais trabalho, e também tem sido, aqui, quando a gente analisa, os confrontos com o Brasiliense, um time que tem dado trabalho, sobretudo, lá no Lutero Lopes, o Brasiliense, não consegue sair de lá, com um bom resultado, já, pelo menos, das duas últimas vezes, que se enfrentaram, aí vamos para o time do Tocantins, o Capital, para mim, é uma incógnita, o Capital acabou sendo eliminado, na Copa Verde, na Copa do Brasil, também me parece, jogou, também foi eliminado, então, não sei se o time vai, vai ser uma pedra no sapato, para as outras equipes, talvez, dê algum trabalho, eventualmente, num jogo ou outro, mas não deve ser daqueles indicados, a chegar entre os quatro primeiros, porque se classificam os quatro primeiros, né, e para fechar, temos aqui o nosso, compatriota Real Brasília, que também não fez um bom candangão, vamos ver se o time vem reforçado, para essa série D, porque se permanecer, mostrando aquele futebol do candangão, vai ter muita dificuldade, para conseguir pegar uma das quatro primeiras vagas, pode até conseguir, mas vai ter trabalho, então, você percebe, que é um time, que precisa se reforçar, precisa trazer algumas peças, para poder, brigar por uma das quatro vagas. Olha o Jabá, Ramon Vila Minas, passa aqui no Vivendas, é canto das emas, que aqui só tem carne de qualidade, é o Jabá, no momento, e as equipes vêm para o campo do jogo, vamos detonar, os artistas do espetáculo, olha o Jacaré, mais querido no Brasil, definido e escalado, pelo técnico, Bilson Tadei, com 12 para o goleiro Ravel, 2 Netinho, 3 Gustavo Henrique, 4 Igor Moraes, 612 é Júlio Lima, 5 Aldo, 8 Tarta, 10 Lila, 22 Tobinha, 7 João Santos, e 9 Matheus Barbosa, Ravel Netinho, Gustavo Henrique, Igor Moraes, Júlio Lima, Aldo e Tarta, Lila, Tobinha, João Santos e Matheus Barbosa, relacionados para o banco de reservas, ao lado do técnico, Bilson Tadei, 1 para Matheus Kaiser, 11 Joãozinho, 13 Kenan, 14 Coquinho, 15 Romário, 16 Caetano, 17 Alandias, 18 Gabriel, Alcarsu, 19 Última Contratação do Brasiliense, o centroavante Lucas Vieira, 20 Pedrinho, e 21 Matheus Faleiro, é o jacaré aqui na boca, para buscar a vitória, e vibração no futebol, Rádio e TV Brasiliense, escalando também a equipe do Capital, comandado pelo técnico Paulinho, Cobayashi, com um para o goleiro, Luan Santos, 2 Everton Silva, 3 Lucas Oliveira, 4 Eder Lima, 6 12 para Renan Luiz, 5 Felipe Guedes, 8 Marconi, 10 Romarinho, 7 Deizinho, 11 Michael Lucas, e 9 Wallace Pernambucano, Luan Santos, José Everton Silva, Lucas Oliveira, Eder Lima, Renan Luiz, Felipe Guedes, Marconi, Romarinho, Deizinho, Michael Lucas, e Wallace Pernambucano, relacionados para o Banco de Reservas, 12 para Léo Rodrigues, 13 Domingues, 14 para Marcelo, 15 JP, 16 Jailson, 17 Renan Mota, 18 Cardo Barone, 20 Teivão, 21 Leozinho, 22 Wellington, e 23 Matheus Silva, é a equipe do Capital. Responsabilidade de Rafael Diniz, auxiliado por José Einaldo, aliás, o Rafael Diniz está auxiliado aqui, só invertendo o Lucas Guerra e o Lucas Modesto, o quarto árbitro, Pedro Copati, o inspetor Kleber Alves, VAR, Maguel Solima, a VAR, Leila Cruz, Supervisor Jami Gracês, e o delegado, Rodrigo Paulino, hoje tem Vávila, com Diniz no apito. É verdade, o Diniz, o Rafael Diniz, que apitou também o jogo entre Brasiliense e Capital, da primeira fase, e se você tiver bem lembrado, e quem nos acompanhou também vai se lembrar disso, que nós falamos, talvez naquele jogo, ele tenha deixado passar alguns lances, e depois o jogo acabou dando uma esquentada, esquentou, a coisa ficou quente, lá no final tinha gente querendo pegar gente aí dentro de campo, mas talvez em função da postura que ele assumiu, de tentar deixar o jogo fluir um pouco mais. Num jogo como esse, um jogo pegado, talvez a precaução, recomende que você possa marcar lances ali de, você não marcaria, é um lance mais leve e tal, deixa passar, não, num jogo como esse, talvez você tenha que parar mais o jogo, picotar mais o jogo, para evitar esses problemas, agora, ninguém melhor do que ele dentro de campo, para sentir o clima do jogo, então ele está ali no meio dos jogadores, ele sabe como proceder, eu sempre lembro que o mais importante até do que isso, é que ele possa usar o mesmo critério para ambos os lados, e o fato de ter o VAR, sempre é uma ferramenta, como a gente falou agora há pouco, que está aí para nos ajudar, e não para complicar, então que o VAR também, com o Maguelso e a Leila, possam contribuir positivamente para a arbitragem. Muito bem, depois daquele protocolo, fotos oficiais por aqui, por parte das duas equipes, já o pessoal já retirando ali, a placa do nosso candengão, BRB temporada 2024, que a bola possa vir a rolar, o Brasiliense vai para aquele momento, de fé e de oração, postando a nossa esquina, todo dia amarelo, já a equipe do capital, a nossa direita, o Brasiliense vai atacar, nesse primeiro tempo, o gol da rodoviária, o capital, para o gol do centro de Itacoatinga, emoção incrível, e como a gente prepare o seu coração, o Teixeira Antônio, está por aqui, Eduardo, obrigado pela sua conexão, o William Júnior também, Guedes Pereira, Éder Ramos, todo mundo, na mesma conexão, com a gente, Ari Moisés, Éder João, rapaz, olhem os irmãos, curtindo a nossa transmissão, grande Ari Moisés rapaz, um dos maiores plantões, esportivo, do nosso país, grande, Ari Moisés, Rádio e TV Brasiliense, futebol, na maior interatividade, Brasiliense, para dar no pontapé, inicial ali pelo meio, já se posicionando, o Matheus Barbosa, centralizado com o Brasiliense, o Jacaré, mais que no Brasil, vamos juntos, turbinando nessa, dessa credibilidade do esporte, como a gente, prepare o seu coração, de emoção por aqui, Rafael Diniz, ajustando, o seu relógio, já posicionado, o Brasiliense, todo na linha, para posicionar, para o pontapé, inicial, vai dar aquele ok, o telecato da partida, nesse momento também, o inspetor, o quarto árbitro, tudo ok, para a bola rolar, e você conferir com a gente, é fase semifinal, desse candanhão, temporada, 2024, Flávio de Jesus, obrigado pela sua conexão, Pirata Verde, está por aqui, autoriza o árbitro, com a decisão, e vibração no futuro, Rádio e TV Brasiliense, com você, no candangão, extra ao fim, vem Ravel, na abertura, feita por Gustavo Henrique, atrasa, começa com Ravel, distribuição, feita do lado, movimenta, por Igor Moraes, a sua defensiva, apertado a distância, ele para o meio, passa, vem do João Santos, chega mortendo, por baixo, comete, falta aqui, por capital, lance paralisado, é a reposição, que favorece, a equipe, a do Brasiliense, chegou mortendo, lá do outro lado, arrependo, o Brasil, abarcação, equipe do capital, tanque, recupera, vem ali, para o Tarta, atrasa, um pouco mais, conversa, trabalha com o Gustavo, que passa, para o Igor, Igor distribui, pela miradinha, vem para o sul, de movimento, ali para o campo, defesa, com o Tarta, Tarta, pela sua defensiva, tenta a saída, apertado pela marcação, mordido, outra falta do capital, repetindo o Ramo, que foram no primeiro jogo, hein, capital marca muito, já arrepiando, de início, que duas faltas seguidas, é verdade, o capital marca muito, adianta bem, as suas linhas de marcação, né, e curiosamente, naquele jogo, nós tivemos poucas faltas, foram 22 apenas, em todo o jogo, mas talvez, muito em função disso, que eu falei agora há pouco, do Diniz ter deixado, correr em vários lances, que ele poderia ter marcado, e evitaria, talvez, aquele jogo mais ríspido, que aconteceu, sobretudo, já na parte final da partida. Prepara, para a saída, Gustavo, apertado pelo Romarinho, atrás, um pouco mais, dá para o Igor, Igor, devolução, Pedro, Gustavo, pelo seu campo, defesa, transito, na altura, central do Grimado, vem para o Tarta, o Cavaco, e mais outra falta, cometido por equipe do Capital, é a terceira em sequência, com um minuto e meio, de bola rolando, adianta, Matheus Barbosa, recebe pelo meio, devolução, pelo Tarta, tenta a transição, chega arrepiando, de novo, mais uma marcação, Michael Lucas, quatro faltas, seguidas da equipe, na Coruja, por aqui, e reclamação total, por parte da equipe, do Brasiliense, um minuto e cinquenta, nessa primeira parte, William Júnior, Diego, bora, bora, todo mundo, na mesma coleção, Pastor Bandeira, são também assistindo, curtindo a nossa transversão, na Ceilândia, na Guariroba, aqui, com a gente, sim, Ramonvilar. O Capital interessa, esse jogo picotado, quanto mais picotar o jogo, puder parar, para o Capital é melhor, afinal de contas, está com a vantagem, mas em um minuto, eu estava aqui com o relógio, um minuto e quarenta, quatro faltas, aí é picotar demais. Demais da conta, e essa, o Michael Lucas Ramonvilar, ele deixou, pedindo aqui, para você rever aqui com a gente, novamente, Ramonvilar, olha só como ele chegou, chegou por baixo, por cima também o Michael, atingindo ali o rosto do Tata, nesse momento, que fica ali, estirado do gramado por aqui, reclamação total, por parte do Brasiliense. Um amarelinho aí, não teria sido, olha, exagero absolutamente nenhum, 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 nenhum. Adriano Santos, também em águas lindas, assistindo o Jacaré, mais querido do Brasil, abraço para os filhos dele, o Felipe, também para o Miguel, e a esposa, sem mar, também na nossa conexão, e sentindo bastante ali o Tata, pela entrada, dura firme, do Michael Lucas, hoje o tio do Cavital, jogando com três volantes aqui, na boca do Jacaré, é semifinal, mas o golida, na outra ponta, tivemos a partida de ida, entre Gama e Seilândia, 0 a 0, lá no Bezerrão, próximo sábado, estádio Abadião, a partida de volta, a equipe do Seilândia, jogando por outro empate, para chegar a super decisão, Pilar, não seria o lance ali, tivemos análise ali, não tivemos o chamamento, por parte do VAR, nesse momento, para a centrada, do Michael Lucas, na verdade, o VAR só chamaria, se fosse um lance, para vermelho, se o VAR achar, que fosse vermelho, aí ele poderia chamar, mas um lance, de um eventual amarelo, ele nem pode chamar, é que foi ali, com o braço, a asa aberta, literalmente, e o Diniz, estava perto, próximo do lance, Vitor Oliveira, em Brasília, assistindo a semifinal, obrigado pela sua coleção, Rafael Zúnio, também todo mundo, ligadaço com a gente, Miguel Pereira Fraga, boa noite a todos, boa noite para você também, Rick Reis, e olha o Tarten, sendo retirado de marca, nesse momento, e nem o amarelinho, pintou por aqui, por parte do árbitro, Rafael Diniz, ao Michael Lucas, com a equipe do Capital, quatro minutos, dois minutos de paralisação, aqui na boca do Jacaré, Brasiliense e Capital, 0x0, 0x0, Fernando Venturi, obrigado pela sua conexão, com a gente, todo mundo na mesma conexão, prepara a remoção, com o Brasiliense, vem com o alto, para fazer o contato, ali, catimbando a marcação, Romarinho, vem o Brasiliense, levantamento alto, descendeu, deu para a entrada, para o João Santos, dominou a ação, na base do Bivouca, engol passou, uma marcação, abertura errada, por baixo, corta Renan, corta João, outra falta do Capital, e agora, é para cartão, é para cartão, pintando o cartão, ali, o Felipe chegou arrepiando, por baixo, cometendo a falta, nesse momento, com uma equipe, do Capital, chegou rasgando, por baixo, a falta cometida, pintando o Amarelinho, foi o Deizinho, o Deizinho, que estava defensiva, chegou arrepiando, para cometer a falta, Deizinho, recebendo o cartão, Amarelo pintando, o primeiro, Romar, depois de tantas faltas, seguidas, pela equipe do Capital, cinco faltas, é que o jogo ficou parado, mas se tivesse o jogo corrido, talvez aí, no intervalo de que? Dois minutos e meio, cinco faltas, é muita falta, aqui o Jefferson, um abraço para a Ariane, a esposa dele, ligadaça com a gente, na rádio, em TV Brasiliense, curtindo, o nosso Candanguel, e o Tata, está de volta, ao campo do jogo, tem falta, perigosíssima, favorecendo a equipe do Brasiliense, nesse momento, com o João Centro, chega também Tata, dá aquela movimentada, pega, ajusta a pelota, para fazer a cobrança, cinco minutos e meio, nesse primeiro tempo, o Brasiliense, movimentando, mais de mil e trezentas pessoas, online, como a gente, nesse momento, curtindo a semifinal, do nosso Candanguel, premada para a cobrança de falta, vem Tata, vem João, deixou pro Tata, explodiu, na barreira, a sobra pra Lina, e a proteção feita do João Centro, que fica, com o Marque Besso, lateral, vem ali, deixando o bolonetinho, para fazer a conexão, com a equipe do Brasiliense, do seu comando de ataque, vem lá direita, zero a zero, Revan começa com Lila, assusta, vem pra Finta, passa pela barcação do Romário, deu pro Tata, evolução pro Lila, entrada, tenta inversão, corta a barcação, por baixo, tira, afastando Guedes, distribui por dentro, corta a barcação do Brasiliense, o Pé de ganha, entra, rasga, ganha, o Marinho meteu pra frente, pelo Walos, e perdão, abocando, cobertura feita do Igor, atrasando com Ravel, pra começar, tento na sua grande área, Ravel pro Gustavo, Gustavo apertado pelo Romário, deu bote em cima dele, vem Romário, equipe do Capital, projeto pra entrada, grande área, chega por baixo, o Lila, recupera numa bomba, com a equipe do Brasiliense, sai na moral, jogador da equipe do Capital, Romário fica no chão, assusta, com o Deizinho, inversão, feito por dentro, vem pela meia, passa, vem pelo Walos, e perdão, a boca na entrada, grande área, limpo, ajeitou, preparou, projetou, batida, Ravel, espalma o goleiro, na pancada do Walos, e perdão, a boca na entrada, grande área, seis minutos desse, primeiro tempo aqui, na boca do Jacaré, o jogo disputado demais, é semifinal, de emoção, de explosão, com a gente, no estádio da boca do Jacaré, futebol, na maior interatividade, rádio e TV, brasiliense, prepara, para fazer a cobrança, do outro lado, Everton, para fazer o levantamento, Valmarinho também, vai se encaminhando, nesse momento, Everton Silva, está lá do outro lado, com o equipe do Capital, temzinho dentro da grande área, o Michael Lucas, também, o Alos e o Bertambuqueno, a presença, do Eder Lima, dentro do Caldeirão, tentando ir para a presença, do Lucas Oliveira, quem vem para a cobrança, nesse momento, é Romarinho, para colocar dentro da grande área, ele, ou Everton Silva, melhor para o Romarinho, na perna, a cangota, vai ser autorizado, do outro lado, movimentação, do brasiliense, todo na sua defensiva, nesse momento, 0x0, 0x0, 7 minutos, é primeiro tempo, venga a cobrança, descanteio, com o equipe do Capital, Romarinho, ou Everton Silva, aquela demora, aquela intensidade, nesse momento, o árbitro Rafael Diniz, vai convencendo, o assistente do outro lado, também espera, para aquela movimentação, agora sim, autorizado na cobrança, é cobrança, descanteio, vem para o Romarinho, autorizado, metendo o primeiro, Paul Netinho, mergulha, para o desfile de cabeça, colocando novamente, a escanteio, é escanteio, de novo, para o equipe da Coruja, é com o meio de Romarinho, para colocar dentro, da grande área, 0x0, 0x0, decisão, para você, na semifinal, do nosso candangueão, Everton Silva, saiu, deixou para o Romarinho, autorizado, suspendeu, bola fechada, pelo meio, desfile de cabeça, para fora, subiu, livre, 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 de marcação, ali pelo meio, testou o Deizinho, baixinho no meio, da marcação, atrás do Aldo, testou livre, 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 e ele é pequenininho, Deizinho, colocando sob a meta, do goleiro Ravel, falhou a marcação, da equipe do Brasiliense, vem com o Netinho, adianta para o Tobinha, entra a marcação, para o Dezinho, de cabeça, Renan, faz o corte, intercepta, para o Michael, Michael centralize, vem para o Felipe Guedes, que atrasa um pouco mais, começa para o Eder, inversão do outro lado, para o Lucas Oliveira, que vem para o campo de defesa, dá para o Everton Silva, recebe pela direita, décima equipe do capital, atrasa novamente, o Lucas Oliveira, apertado pelo Matheus Barbosa, quebra no alto, para ninguém, sobra na caixa, com o Igor Moraes, que dá para o Tarta, do claro, que atrasa um pouco mais, começando tudo com o Ravel, dentro da sua grande área, zero a zero, nove minutos, dessa primeira parte, devolução feita do Igor Moraes, inversão feita pelo Gustavo Henrique, vem para o campo de defesa, com o Brasiliense, projeta a jogada, com o Jacaré, mais querido do Brasil, Gustavo Descarrego, feito do Tarta, que movimenta, vem flutuando dentro das quatro linhas, com o Jacaré, mais querido do Brasil, Gustavo Henrique, adianta pelo Netinho, recebeu pela divisória, dá para o Lila, tenta o giro marcado, vem seguindo pelo Michael Lucas, prendeu o Lila, tenta evolucionar, um atraso um pouco mais, começa para o Gustavo, de primeira com o Igor Moraes, recebe pela quarta zaga, devolve pela central, de zagueiro para o zagueiro, vem para o Gustavo, despejou feito do Tarta, Tarta movimentou, tentou o balanço, busca a construção, vai para cima do Felipe Guedes, meteu, entra a caneta, dentro da coloca, coloca o Brutobinha, perseguido de perto, tenta a evolução, chega travando a marcação, interceptação, feita pela equipe do capital, arremesso lateral, é com uma coruja, no último ataque, aqui, pelo setor esquerdo, zero a zero, 10 minutos, 10 minutos, vem para fazer a reposição, é Renan Luiz, nesse momento, a presença ali do Michael Lucas, também do Deizinho, se apresenta, olha ali de fundo, vem para o Romarinho, contato feito para a Lila, de fundo, protege a jogada atrás, com um Deizinho, pescou o levantamento, meteu para a área, entra Igor, faz o corte, sobrou novamente, bola do Romarinho, deu para o Wallace, atrasou, botou mais para a batida, chegou o Guedes, para a entrada da área, bateu, a bola deseada, vai para a Lila e fundo, não teve, é tiro de reposição, que favorece o Jacaré, mais querido do Brasil, chegou ali o Felipe Guedes, batendo a bola, foi para a Lila e fundo, e já sai o jogo pelo meio, mais uma falta de novo o Michael, é a segunda dele, dessa vez pegando o Lila, na defensiva, o balance que favorece a equipe do Brasiliense, Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet, e lá uma coisa certa, já tivemos três finalizações, do capital brasileiro, não chegou ainda, é, e duas ali perigosas, o Brasiliense, ainda não concluiu a gol, e se a gente se reportar um pouquinho, aquele jogo passado, você vai se lembrar, que com cinco minutos, a gente já tinha tido, duas boas chances, para cada lado, então o jogo de hoje, está um pouco mais fechado, de fato o capital se fecha, pressiona a saída de bola do Brasiliense, e acaba tendo a possibilidade, de concluir mais vezes a gol, recebeu o Deizinho pela verada, a conexão feita do Alos e Pernambuco, do Braille, se apresenta ali o Renan, vem Deizinho, para ali de fundo, a bola com o Romário, busca o levantamento, entra o Gustavo, fez o Deizinho, caiu pelo Tobinha pelo meio, atrasa um pouco, mais a bola, detonada pelo seu campo de defensa, Deizinho foi feito pelo Maicon, reposição com o Brasiliense, na sua defensiva, onze minutos, onze minutos desse primeiro tempo, para você, curtindo a super emoção do esporte, como a gente, vamos juntos, flutuando dentro desse candegão, prepara para o Igor Moraes, reversão feita pelo Lila, apertado pelo Maicon, busca a construção aqui, pelo campo de defensa, fez o giro, balança, frente para a cação, saiu legal, voltou a velocidade, turbina Lila, vem pelo meio com o Jacaré, busca a evolução do lado, se apresenta o João Santos, inversão feita para o Júlio, Júlio pela permetral, avança por dentro, o árbitro pega, mais uma falta, mais uma do Maicon, lá do outro lado, a cobrança do Lila, inversão feita para o João Santos, esse meio pela perada, avança com o Brasiliense, vem João Santos, ele contra o Everton, projetou a jogada, colocou o Braline, fundo Everton, coloca a escanteio, portando o Everton Silva, é o primeiro escanteio com o Brasiliense, para colocar dentro da grande área, João Santos, para colocar dentro do Caldeirão, tem Aldo na presença, tem Gustavo Henrique, tem Igor Moraes, Matheus Barbosa, Tobinha também dentro da grande área, João Santos para fazer, a cobrança do escanteio com o Brasiliense, Eduardo Ligataço, como a gente, obrigado pela sua conexão, Wagner e Gustavo também, aqui online com a gente, através do Youtube, é cobrança do escanteio com o Brasiliense, vem pelo João Santos, vai ser autorizado, para colocar dentro da grande área, preparado a perna, a cangota fez o break, movimentação dentro da praça, de alimentação, 12 minutos desse primeiro tempo, lá vem João Santos, perna a cangota, meteu bola para o meio, sumiu, a marcação do desenho de cabeça, tira, afasta a defensiva, Ligão Lucas, colocando pela linha de lado, cedendo o arremesso, lateral com o Brasiliense, que permanece, no seu ataque, aqui pela direita, vem ele com o Netinho, para fazer a cobrança, 13 minutos, 13 minutos desse primeiro tempo, Barbosa está dentro da grande área, Lilo está por ali também, o Tobinha do Caldeirão, João Santos na segunda trave, vem Netinho, suspendeu, deu para o Barbosa, entra a marcação, faz o corte, o árbitro pega a falta, em cima do Relando Luiz, cometido pelo Matheus Barbosa, lance paralisado, é para o capital, na sua grande área, Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet, Ligadaço com a gente, agora lá, através do YouTube, todo mundo, Ligadaço, mandando o seu recado, Igor Leal, por aqui, obrigado, Eduardo também, mandando o seu recado, Osíris, entra ali o Wallace, subiu a marcação, Gustavo corta, com o Brasiliense, dá por dentro, corta a marcação, briga pela posse de bola, tenta o Michael, corta a fé, o Brasiliense, para o Barbosa, devoluciondos, devoluciondos, na conexão, é para o Tobinha, na frente, entra, Éder Lima, fez o corte, pelo seu campo, defesa, recupera com a equipe, do Capital, quebra Éder, levantamento, para o Wallace, entra a marcação, do Gustavo, sobra com o Deizinho, que pulsa por dentro, tenta a movimentação, atrasa um pouco mais, ganha o Brasiliense, vem com o Tata, refuga para o Netinho, Netinho, deu por baixo, tocou do Tata, sobra do Felipe Guedes, que abre com o Deizinho, ganha a marcação, recupera Deizinho, tenta a saída, atropelado pelo Lila, que chega por baixo, para cometer a falta, lance paralisado, é lance que favorece, para você, curtir a emoção do esporte, como a gente, dentro do candeigão, no ritmo alucinante, nessa temporada, de dois mil e vinte e quarta, a torcida facção, marca a presença, já recebe ali pelo meio, a saída do capital, o árbitro, Rafael Diniz, manda voltar a cobrança, novamente, pelo meio, tem o Éder Lima, que chega em posse, para a jogada, vai deixar para o Felipe Guedes, o capitão, nesse momento, com a equipe, da Coruja, prepara para o contato, vem para o compasso, então, naquela evolução de emoção, para você, curtir com a gente, esse candeigão, prepara para a saída, vem para o Éder Lima, já recebe aqui, do Michael Lucas, que projeta pelo campo de defesa, vem para o Éder, devolução novamente com o Michael, permanece pela sua defensiva, quinze minutos, quinze minutos, dessa primeira parte, recebe Éder Lima, vem para o campo de defesa, está pela demarcatória, atrasa pelo Michael Lucas, novamente pelo campo de defesa, que é busca, saída com a equipe, do capital, transita ali pela altura central, de grimada, em versão feita pelo Lucas, marcado pelo Matheus Barbosa, adiantou para o Éverton, do outro lado, vem Éverton Silva, tenta a cozida para cima do Júlio, Júlio dá voto em cima dele, ganha, recupera com o Brasiliense, protege Júlio, deixou o Éverton no chão, ganhou de uma boa, saiu para o jogo da sua defensiva, Júlio estendeu, colocou para o ataque, tentou para o Barbosa, que deu de canela, o árbitro pega a falta anterior, no lance ali do Éverton, em cima do Júlio, então a revolução é com o Brasiliense, na sua defensiva. Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar. Miguel Silva, obrigado pela sua conexão, também o Michael Lopes, todo mundo online com a gente, através do YouTube, mais de 1.700 pessoas, nesse momento, com a gente curtindo, a transmissão do Candangão, na sua fase semifinal, prepara para a saída, meter uma rosca, em versão feita do Tata, distribui, coloca aqui para o Netinho, recebe pela direita, atrasa com Gustavo Henrique, liberou para o Tobinha, fez o domínio para o Setú, atrasa com o Maldo, começa pelo meio, vem para o Maldo, bota a velocidade, turbinou pelo meio, deu para o Matheus Barbosa, conexão, embatiu a grande área, chega a marcação por baixo, tirando, afastando o Maico, caiu para o Netinho, entra rasgando o Renan, tirando para colocar a linha de lado, estava ali, interceptando, colocando a linha de lado, o Deizinho, se atendo o arremesso, lateral, é lateral que favorece a equipe do Brasiliense, vem para o Netinho, para colocar dentro da grande área, ajusta ali para o Calderão, fez o refugio Netinho, cobrança para o Lila, devolução para o Netinho, permanece pela direita, vem para o Lila, vem para o levantamento, encarou, vai para a fina, busca o custeiro, vai para cima do Marcação, chamou para a dança, vai para cima do Maico Lucas, insiste na jogada individual, passe errado do Lila, para o Netinho, corta a marcação, recuperação do Brasiliense, vem para o Gustavo, Gustavo com Lila, projeta aqui para o meio, tenta a progressão com o Brasiliense, traça por dentro, vem pela meia, passe feito com o João Santos, na meiuca, atrasa um pouco mais, inverte a jogada, já projeta pela meia, tenta a construção, na movimentação, colocou para frente, bola para o João Santos, entra Marconi do lado, recupera, atrasa um pouco mais, com o Lucas Oliveira, que passa para o Eder, Everton, Everton agora para o Marconi, Marconi e Música saindo, obstruído pelo Júlio Lima, que chega cometendo a falta, 17 minutos a movimentar, quantas faltas cometidas, até o presente momento, nessa semifinal? 11 faltas, 3 cometeu o Brasiliense, 8 cometeu a equipe do Capital, as duas equipes, procurando pressionar a saída de bola, dos seus adversários, então o jogo fica muito pegado, de fato de intermediário, intermediário, o Brasiliense ainda não conseguiu, concluir a gol, e o Capital tem aquelas 3, conclusões a gol até aqui. Tenta o Brasiliense com o Aldo, o Guilherme do Marconi, tentou a passagem, trava Michael Lucas, chega cometendo falta, falta cometida pelo meio, é a falta que favorece o Brasiliense, pelo seu campo de defesa, 17 minutos, 17 minutos é primeiro tempo, no próximo sábado, tem um jogo de volta, entre Ceilândia e Gama do estádio, a pade, 13 e meia da tarde, primeira partida, 0 a 0, vem o Brasiliense com o Aldo, avançou o Corridor Central, empurrou para o Tobinha, entra por baixo, corta a barcação, recupera ali, briga Tobinha novamente, sobra com o Romarinho, pelo campo de defesa, ajusta tudo, começando pelo Renan, que vem pelo seu campo de defesa, Renan Luiz, que é para a Fibre, deu para o alto, libera para o Wallace, pernambucano, marcado para o Gustavo, experiência do Gustavo, faz o corte, colocando para a linha de lado, setenta o ativiso, lateral, 18 minutos, 18 minutos, o Washington Lopes, está lá em Fortaleza, trazendo pelo Jacare mais querido do Brasil, obrigado pela sua conexão, com a gente, dando o seu like, dando o seu joinha, inscrevendo-se no nosso canal, a galera também, tocantins lá, no Lourenço Bar e Cozinha, todo mundo, todo mundo, flutuando na emoção do esporte, como a gente, vem para o Renan, Renan Luiz, estendeu, colocou para a frente, pelo Wallace, pernambucano, subiu o Gustavo, tirando, afastando, colocando para a linha de lado, cede outro, arremesso lateral, é com a equipe da Coruja, do seu ataque, vem para o Renan Luiz, para fazer a reposição, se apresenta lá dentro da granjada, o Marconi passa, efeito por fora, abertura feita por Romarinho, devolve com o Renan, e não estende, corta Netinho, libera para o Matheus, passou pela marcação, vem Matheus Barbosa, chega Lucas, Oliveira coloca para o alto, briga Lila, desir de cabeça, caiu para o Felipe Guedes, pelo meio, abertura feita lá do outro lado, para o Everton, Everton Silva, tento avança, o bolso para o dentro, dá pela meia, trabalha com o Marconi, devolução, abertura feita por o Everton, contato feito por o Michael Lucas, avança pela meia direita, carrega para o Equipe do Capital, vem para o Michael Lucas, pelo Nilca, traz um pouco mais, dá para o Eter Lima, projeto pela cabeça do círculo central, saiu da marcação, abertura feita por o Renan Luiz, adiantou para o Deizinho, aqui pela perimetral, avança Deizinho, dá por dentro, vem pela meia, traçando a jogada com o Equipe do Capital, refugio feito novamente por o Eter Lima, se apresenta Romarinho, pela jogada, o Eter prefere atrasar tudo, concorrer o Luan Santos, dentro da sua grande área, 0 a 0, 0 a 0, 19 minutos desse primeiro tempo, obrigado pela sua interatividade, continue na conexão, chegou pelo meio, ganhou o Turbino, a marcação da equipe do Capital, avança pelo Marconi, recebe pela reta oposta, vem Marconi, levanta, aberta, bola deseada, saiu, Ravel foi obstruído, é falta, o árbitro diz que não, do Wallace pernambucano em cima dele, reclamação, marcando o escanteio, Ramon Vila, o Wallace foi literalmente no corpo do Ravel, é, meu Deus do céu, não é fácil não, estava com visão o Rafael, não é? Totalmente, pois é, vamos lá, escanteio para o Capital, é o terceiro escanteio a favor do Capital, Romarinho, Everton Silva, para colocar dentro da grande área, 20 minutos, 20 minutos, nesse primeiro tempo, preparem então para a conexão, para colocar dentro da grande área, tem Romarinho, tem Everton também, o Brasiliense, tudo na sua defensiva, nesse momento, para segurar, lá vem Romarinho, bateu por baixo, entra na marcação, Matheus Barbosa, pelo desenho de cabeça, sobra com o Renan Luiz, ajusta pela junção da grande área, vem Renan, levanta, bem do mar, fechada, na marcação do Igor, sobrou na batida, para fora, pegou do outro lado, o Romarinho que chegou, na batida da entrada, na grande área, na sobra, no rebote, braile de perna, caiu, na canhota, passou, a esquerda do Ravel, 21 minutos, desse primeiro tempo, Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet, e posição com o Gustavo Henrique, que vem pela sua defensiva, tenta sair do coque, por o silêncio, prepara para um levantamento, extensão, para o comando de ataque, passa errado, entra a marcação do Renan, cortou errado, sobrou com Tobinha, ele contra a marcação, do Leizinho, lá vem Tobinha, Tobinha, na velocidade, turbinado, Lili, fundo, cruzamento, tira ela, sobrou com o Netinho, deixou para o Lila, vem com o Brasiliense, atrasa com o Aldo, movimenta com o Brasiliense, deturou para o Netinho, posição legal, Netinho, cruzamento, chegou no segundo, vem para o Júlio Lima, recebe, João Santos se apresenta, para a jogada, vem Júlio, atrasa com o João, João Santos, entrada de grande área, atrasa um pouco mais, começa a contata, toca a bola ao Brasiliense, faz a inversão, já cai para o Netinho, pela direita, busca o progresso, entrada de grande área, liberou para o Tobinha, ele contra o Renan, Renan Dalbote, por baixo, corta, ganhando do Tobinha, na sua defensiva, já abre pelo campo defesa, vem ali movimentado, com o Romarinho, que abre pelo Marconi, inversão do lado, pelo Everton Silva, recebe pelo campo defesa, 22 minutos, vamos chegando a metade, desse futebol, no tempo 0 a 0, extensão de bola para o Lili, fundo bem para o Acolo, cruzamento para o Wallace, Pernambuco, dominou, ajeitou para trás, Tiraldo, salvando o Brasiliense, o Wallace Pernambuco, deu para trás, para o Felipe Guedes, perfeito, perfeito, e Luminaldo, salvando o Brasiliense, colocando a escanteio, é escanteio, para a equipe do Capital, o jogo vai esquentando, esquentando, lá desse zero, é a semifinal do Cantangão, temporada 2024, 22 minutos e 50, deste primeiro tempo, prepara para fazer a reposição, deste momento, para colocar dentro da grande área, Romarinho, sempre ele na bola, parada com a equipe da Coruja, vai ser autorizado, movimentação dentro do Caldeirão, desse momento, o árbitro Rafael Diniz, vai contemporizando o jogo por aqui, prepara então, Romarinho, vai ser autorizado, para colocar dentro da grande área, está esperando, será que é a análise do par, agora sim, autorizado, está tudo ok, lá vem ele, Romarinho, partiu pelo levantamento, vem para o contato, para colocar dentro da grande área, Romarinho, meteu no primeiro pau, desvio de cabeça, sobre o segundo, contra, o Eter, gol, no capital, Eter Lima, aos 23 minutos, desse primeiro tempo, na cobrança, Dias Cantembro, equipe da Coruja, a bola deseada, no primeiro, sobrou para o segundo, para ele, para colocar na rede, e fazer, capital 1, Brasiliense 0, aqui, na boca do Jacaré, quando eram marcados, 23 minutos, está aí, a cobrança do Romarinho, desvio no primeiro, antecipou a marcação, sobrou lá, com Eter Lima, para colocar na rede, fazendo, capital 1, Brasiliense 0, e vibração, e vibração, no futuro, rádio e TV, Brasiliense, 23 minutos, primeiro tempo, Ramon Virar, cobrança de escanteio, sempre com o Romarinho, na bola parada, teve o desvio, no primeiro pau, antecipou a ação, não teve o acompanhamento, da marcação do Brasiliense, e o Eder, livre, livre, leve, solto de marcação, para colocar, fazendo o capital, 1, Brasiliense 0, é, a marcação ali, falhou, o desvio no primeiro pau, Eder Lima, sozinho, livre, sem ninguém acompanhar, mais uma vez, ficaram marcando a bola, ao invés de marcar o jogador, e, água mole, em pedra dura, tanto bate, até que fura, foi a quinta finalização, da equipe do capital, o gol já poderia ter saído ali, na, na intervenção do Aldo, se não fosse ele, já teria saído o gol ali, então, o Brasiliense aumenta, o seu rombo, agora, precisa fazer 2x1, para tentar reverter, esse placar aqui, na primeira partida, né, mas, enfim, tem muito jogo pela frente, tem o segundo jogo, vamos ver se o time, não sente o gol, e consegue, fazer as suas jogadas, que até agora, não aconteceram. a avança, marcou ali pela ponta, desceu lá pela direita, cruzamento, bola para a área, tentava Wallace, pernambucando, linha de fundo, tiro de reposição, com o Brasiliense, obrigado pela sua interatividade, interatividade, continue na conexão, com você, através do YouTube, com a gente, dentro da semifinal, do Candengão, segue o Gustavo Henrique, vem com o Brasiliense, abertura feita por Igor Moraes, de escola, jogado do lado, abertura feita por Júlio Lima, vem pelo seu campo de defesa, com o Brasiliense, projeta a jogada ali pelo meio, fecha a marcação, da equipe do capital, um atraso feito por Igor, inversão agora com o Gustavo Henrique, permanece pelo campo de defesa, o Brasiliense tentando a saída, vem no compasso, empurrado pela facção, aqui na boca do Zacaré, Gustavo pela divisória, ingrimado, deu para o Matheus Barbosa, antecipa a Eder, fez o corte por baixo, sobra com o Maldo, na sua defensiva, que atrasa com o Ravel, estava apertado pelo Romarinho, passe com o Ravel, que começa com o Igor, Igor para o Júlio, Júlio Lima recebe pela canhota, se apresenta Barbosa por dentro, tem o João Santos mais avançado, conexão feita com o Lila, recebeu pela canhota, vem Lila, abre com o João Santos, pela reta oposta, ele contra o Everton, devolução para o Lila, ali de fundo, e caro, marcação, vai para cima, tenta o compasso, fez o balanço, Lila descolou, meteu no cruzado, colocou para o segundo, é para o Tobi, antecipa, Renan colocando, a escanteio, é a escanteio, que favorece a equipe do Brasiliense, Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet, para colocar dentro da grande área, vem a tabula fechada, passa por todo mundo, tirou o braço ali, o goleiro Luan Santos, na proteção, deixando sair do outro lado, para ficar com uma revista, 26 minutos, Vila, até agora que saiu do jogo, propôs a partir do Brasiliense, buscava o resultado, por aqui, nos seus domínios, e se você sair com rapidez, para quebrar essa marcação do capital, você vê claramente, na cobrança de escanteio do capital, foi o quarto escanteio, a jogada ensaiada, então está ali, o desvio no primeiro pau, e aí matou toda a marcação, ali do Brasiliense, que deixou o Eder Lima livre, e agora, na cobrança do Tarte, ele cobrou mais fechado, tentando alguém ali, na pequena área, mas não foi feliz, mas o Brasiliense, precisa botar mais rapidez, no passe, acertar o passe, isso é importante, para romper, essa marcação do capital, vem para o Marconi, busca o avanço, tenta o cruzamento, meteu para a área, antecipa Netinho, faz o corpo por baixo, abertura, feita por um alto na sua defensiva, lançamento, é para o Tobin, ali contra o Renan, subiu, Renan para o desvio de cabeça, abertura feita aqui, com o Brasiliense, vem com o Tarte, domina para o seu campo de defesa, fecha o Maicon, para cima do Tarte, protege o Tarte, Maicon faz a falta, a falta de novo do Maicon, o Maicon já cometeu, umas quatro, cinco faltas por aqui, Ramon Vila, e o Rafael Diniz, está ali só esperando, daqui a pouco, vai chamar ele, agora vai chamar o Paulo Diniz, não escapa, viu? Ali, Rafael Diniz chamando, Maicon do Quadradinho, nesse momento, chegando, mordendo demais, o camisa número 11, da equipe, do capital, é decisão, é decisão, de semifinal, 28, 28 minutos, Zé, primeiro tempo, inversão, feita do Tarte, distribui, coloca com Lila, abre pela canhorta defensiva, vem pela divisão, agramado, busque no avanço, carrega no projeto, Busca, cobaldo pelo meio, perveu a marcação, para cima dele, devolução, feita com Lila, sem livro, da marcação legal, quebra latim, abertura, feita por Júlio Lima, estendeu a bola, bate no costado do Lila, sobra com ele, Júlio, novamente, no campo defesa, inversão agora, para o Gustavo, bola errada, do Júlio, para o Gustavo, correu atrás dela, tentou evitar a saída, não conseguiu, é a revista lateral, com o equipe do capital, prepara para fazer a reposição, tem cima aqui, na sua defensiva, o quarto, vai conversar com alguém ali, cantou nesse momento, que atrapalhou, a reposição rápida, do desenho, essa reclamação, por parte do Paulinho, Kobayashi, como equipe, do capital, Wagner, Gustavo, Vinícius, Lara, obrigado pela sua conexão, como a gente, Vitor Hugo, Thiago Silva, todo mundo, todo mundo, curtindo, a nossa transmissão, mais de duas mil pessoas, online, nesse momento, com a gente, passa e vem do meio, vem pelo Romarinho, atrasa com o Renan, que se tem livro na frente, sobra com o Gustavo, no Vino, no projeto, aberta pelo campo de defesa, com o Brasiliense, aperta o Wallace, fez o toque, por baixo, colocando pela linha de fundo, cedendo o tiro de reposição, sim, Vila, se o Diniz não se impuser, o Kobayashi, vai lá tomar o apito da mão dele, vai apitar o jogo, é preciso ter imposição, afinal de contas, quem está ali, para comandar o jogo, é o árbitro, tem saída com o Rabel, uma abertura feita, pelo Igor, no Moraes, do campo de defesa, adianta por o Aldo, marcado, perseguido pelo Felipe Guedes, invenção feita pelo Júlio Lima, que atrasa um pouco mais, vem com o Migo, pelo seu campo de defesa, movimenta com o Brasiliense, pela sua intermediária, descola a jogada, pelo corrido central, da protata, que atrasa com o Migo, devolução com o João, que passa pelo Migo, apertado pelo Wallace, em versão agora, com o Gustavo Henrique, no seu campo de defesa, saindo com o Brasiliense, 29,29 minutos, deste primeiro tempo, capital vencendo o Brasiliense, por 1 a 0, gol marcado pelo Werder, o Zaqueiro, aos 23, desta primeira parte, vem com o Migo, avança com o Brasiliense, já transita pela altura central do Grimado, descarrigo feito pela Veradinha, recebe João Santos, adianta pelo Matheus Barbosa, chega rasgando por baixo, fazendo o corte, tirando a marcação, com o Lucas, colocando para a linha de lado, cedendo o arremesso lateral, quem estava fervendo ali, na marcação, ajudando no seu sistema defensivo, colocando a linha de lado, o Lucas, cedendo o arremesso lateral, é lateral, que favorece a equipe do capital, vem para a cobrança, é Beto, e estende pelo Wallace, entra a marcação do Igor, procede, está por Júlio, Júlio travado por baixo, chega arrepiando, a marcação para cima, ganha, recupera o Guedes do trado, ganhando o arremesso lateral, com o capital no seu ataque, pela direita, 30 minutos, 30 minutos desse primeiro tempo, continue mandando o seu recado, dando o seu like, dando o seu joinha, curtindo a nossa transmissão, é semifinal do Candelhão, Everton levantamento, subiu, Aldo, Brudezir, cabeça, corta aqui para o capital, bola para a entrada, grande, ela tira, o jogador Ingo, sobrou para o Deizinho, Deizinho, marcado pelo Netinho, vem Deizinho, lipo, ajeitou, bateu para fora, mais uma finalização do capital, e aqui o Deizinho, desequilibrado, a bola passando, à esquerda, do gol do Ravel, tiro de reposição, com uma equipe do possiliense, que vem para o Gustavo, adianta para o Tobinha, antecipa Renan, Tobinha da morte, corta a barcação, tira a Eder Lima, afastando, sobra com o Netinho, desvio de cabeça, passou para o Tobinha, sobra com o Lina, pelo meio, tentou avançar, o Maicon chega travando, mais uma falta cometida pelo Maicon, pela altura central do Grimado, é a reposição, que favorece a equipe do Brasiliense, 31, 31 minutos, essa primeira parte, cobrança de falta, com o Aldo, adianta para o Matheus Barbosa, domina pelo meio, projeta à frente da marcação, vai para cima do Eder, atenta o traçado, sai para o Zú, com o Matheus Barbosa, liberou, colocou o Netinho no vazio, saiu Luan, o goleiro lá embaixo, firme para a prática, na defesa, com o capital. Futebol, na maior interatividade, rádio e TV Brasiliense, não está tendo profundidade, Ramon Vila, o Brasiliense não consegue chegar, pelas pontas, com o João Santos, nem com o Tobinha, é verdade, não está conseguindo chegar, muita, muita, a pressão da marcação do capital, é muito forte, né, eles estão sempre em cima ali, até agora, o Brasiliense não obteve sucesso, estamos com 32 minutos, nenhuma conclusão a gol, do time do Jacaré. Aldo pelo meio atrás, um pouco mais, começa com o Netinho, a organiza e coloca para o Lila, recebeu pela direita, vem Lila, tem a presença do Tobinha na área, conduziu, avança, Lila colocou o burro, passou o passe, errado o Brutarta, corta a marcação, atrapalhou, chega Tobinha, dá duro, insiste, caiu para o Lila, recuperou o passe, fez o Brutarta, 2, 3, na marcação, em cima dele, ganha, Felipe Carlos, que atrasa tudo com o 200, tem um goleiro, quebra firme, deu para o alto, liberou para o Wallace, Pernambucano, pelo meio que fez o domínio, projetou, vai para cima do Netinho, Netinho, chegou em cima dele, o Wallace fez a fita, projetou, é pesado, ganha, coloca na frente, vai para o Netinho, vai para o São Mar, vai dar cartão, cartão amarelo para o Netinho, nesse momento da equipe, do Brasileiro, em cima da falta, em cima do Wallace, Pernambucano, ele é pesado, Ramon, ele é de protege, agora ele vai carregando, é pesado e vai carregando, tem que chegar duro, você tem que trombar duro com ele, senão você não ganha de medida. Aqui, Capital 1, Brasiliense 0, cartão amarelo, aplicado ao Netinho, nesse momento, o segundo cartão aplicado, na partida, aqui pelo árbitro, Rafael Diniz, o primeiro foi para o Deizinho, na equipe da Coruja, e agora, o Netinho recebendo, da equipe do Brasiliense, o jacaré mais querido do Brasil, 33, 33 minutos, é primeiro tempo, é fase semifinal, Diego, Jerôme, também estamos aqui, mandando o seu recado, Eduardo, obrigado da sua conexão, todo mundo ligadas com a gente, Fabiano Alves também, é a transmissão da rádio, e TV Brasiliense, dentro desse Candangão, temporada de 2024, Wallace Pernambucano, recebendo o atendimento ali ainda, dentro das quatro linhas, como recebeu o cartão amarelo, o Netinho, ele pode receber o atendimento, ainda permanecer na partida, por aqui né, Ramon Vilar, o Wallace Pernambucano, vice-artilheiro da competição, com sete gols marcados, não precisa sair de campo, sem ter que acrescentar, o tempo ao final, já tivemos aquela paralisação, também no atendimento ao TARPA, lá no começo do jogo, eu diria que nada, nada, e no mínimo até agora, temos com 34 minutos, é de 4 a 5 minutos, já crescem, até aqui, mais do que acontecer, daqui para frente. cobrança de falta, pelo Mega, vem pelo Robarinho, que atrasa tudo, dá para o Éter Lima, pelo seu câmbio de defesa, autor do gol, inversão feita pelo Lucas Oliveira, recebe o zagueiro do lado, apertado pelo Matheus Barbosa, lançamento para frente, tábua pelo Marconi, proteção feita do Igor, ganha para Igor Brasilhense, arrebenta pelo João Santos, travado pelo Ébeto, que coberta falta, falta do Ébeto, em cima do João Santos, é cobrança de falta, com o Brasil, pelo seu câmbio de defesa, 34, 34 minutos, este primeiro tempo, em posição, vem pelo Igor, Igor Moraes, pelo campo de defesa, inversão agora com Gustavo Henrique, pela sua intermediária, prepara para o compasso, dá para o Lila, vem pela Benhuca, marcado pelo Michael Lucas, se livrou da marcação, vem Lila, Michael comete mais uma falta, aqui pelo Benhuca, pela divisória, amor, ele tem que cometer quantas, para receber o cartão amarelo, esse Michael Lucas, da equipe do capital? Pois é, aí você vê a falta de critério, do Rafael Diniz, que na primeira falta do Netinho, deu o amarelo para ele, o Michael parece estar com um cartão de crédito, não é para cometer faltas. Tem Júlio Lima, recebeu pela canhanta, projetou para o parede, fez o cruzamento, meteu para a área, chegou com o Dobinha, fez o Nezinho, caindo, tirando com o Nezinho, aliviando com a equipe do capital, sobra com o Netinho, vem no quique de bola, marcado, perseguindo pelo Romarinho, Netinho fez a proteção, tenta sair, Romarinho fez o toque para baixo, sede de barremiço lateral, é lateral que favorece nesse momento, a equipe do capital, quem marcou foi o quarto árbitro, o Bandeira ficou paradinho, igual aquele cachorrinho, me canou, literalmente. Mas eu acho que desviou mesmo, o jogador brasileiro. mas o sistema ficou esperando, a definição ali. Exatamente, ele não deve ter visto direito. Reposição com o Renan, pelo que a prefeita, para a equipe do capital, 36, 36 minutos, é primeiro tempo, vem para o Mola, se perdão, o ganho travado, o Roberto falta em cima do Gustavo, é a reposição que favorece o brasileiro, na subdefensiva, Igor Moraes tenta a saída, projeta para o João Santos, fez o domínio, vai para cima do Everton Silva, carrega João Santos do outro lado, adianta para o Júlio Lima, vem Júlio, tenta a devolução, travado pelo Marconi, já pulsa por dentro, atrasa um pouco mais, começa tudo pelo Igor Moraes, no seu campo defensa, inversão feita pelo Gustavo, 36 minutos e meio, desta primeira parte, solta a bola para o Gustavo, atrasa com o Aldo, movimenta pelo espinho do céu, digitaliza pelo Igor Moraes, do outro lado, vem pela divisória, está pela demarcatória, atrasa a jogada, com a equipe do Brasiliense, atrasa um pouco mais, pelo Júlio Lima, pulsa pelo meio, refuga tudo, começa com o Aldo, pelo seu campo defensa, lembrando que o capital, tem a vantagem, de dois resultados iguais, por ter tido a melhor campanha, na fase de classificação, o Brasiliense tem que reverter, a situação nessa semifinal, Gustavo Henrique, inversão feita pelo Igor, 37 minutos gravados, desse primeiro tempo, vem para o Júlio Lima, adianta para o João Santos, que domina pelo meio, saiu da marcação, fez o giro legal, atrasa um pouco mais, está para o Igor Moraes, transita, contata pelo meio, fechou, a marcação para cima dele, balança para um lado, vai para o outro, você ganhou, saiu, escapar a marcação do Guedes, atrasa um pouco mais, para começar, com o Igor Moraes, vem com o Brasiliense, adianta para o Júlio Lima, pela perimetral, transita por dentro, vem com o Aldo, passou pelo marcação, adiantou para o João Santos, ele contra o Everton, Everton fez a proteção, e deixou o braço, sentiu o João Santos, do outro lado, o árbitro Rafael Diniz, estava ali, marcando a falta, nesse momento, que foi para essa equipe, do Brasiliense, e o Rafael, dá aquela conversada, olha ali, abriu a asa, literalmente soltou o braço, agora fica de um lado, o jogador sai, coloca no braço de um lado, para o outro, acabou, atingindo o João Santos, o Everton, Silva, da equipe, do capital, duas mil, e trezentas pessoas, só um live com a gente, dando o seu like, dando o seu joinha, curtindo a nossa transmissão, na explosão, do futebol, Rádio e TV, Brasiliense, na verdade, o Everton, não marcou, não marcou, não marcou, a reposição ali, só bola, a equipe do capital, nesse momento, marcou, foi a falta do João, em cima do Everton, nesse momento, que fez a proteção ali, no seu campo de defesa, trinta e oito, trinta e oito minutos, dessa primeira parte, a reposição, é como a equipe do capital, pelo seu campo de defesa, vem com o goleiro, Luan Santos, nesse momento, para fazer a quebrada, a ligação, ao comando de ataque, o brusilhense, se fecha na sua defensiva, não tem pressa, Luan, para fazer a reposição, o goleiro da equipe do capital, agora sim, autorizado, Luan Santos, fez o arrebento, coloca para o seu aberto, do Distrito Federal, subiu ali para o meio, vem para o Deizinho, conexão feita para o Tento, tenta a jogada, com o Felipe Guedes, insiste na jogada, trava, abarcação, sobra com o Líder, que está para o João Santos, tenta enfiado por baixo, corta a Eder, sobra com o Marconi, marcou para o Coruja, perdoa para o Júlio Lima, mas a falta, do João Santos, em cima do Marconi, lá do outro lado, marca, Rafael Diniz, Rádio e TV, Brasiliense, futebol, na maior interatividade, cobrança de falta, com o Macoruja, que projeta sempre, na bola vai nada, perigosa, com o Romarinho, para colocar dentro, da grande área, tem o Marconi perto da bola, também quem vem, na cobrança desse momento, o capital, é do Manáquio Brasiliense, na sua defensiva, a Coruja vencendo o jogo, por 1x0, aqui na boca do Jacaré, cobrança de falta, do outro lado, é com o Romarinho, sempre ele na bola, parada, movimentação do João Santos, e também o Tobinho, na formação de barragemagem, como equipe do Brasiliense, autorizado a cobrança desse momento, o Marinho saiu, deixou por o Marconi, marcou por o Romarinho, recebeu pela ponta, projeta, vem pelo levantamento, exceção, pegou lá, corta no chão, pediu a falta, o Arbentrão agora marcou, falta de ataque, da equipe do capital, é a reposição, com o Brasiliense, na grande área, chegou por trás, em cima dele ali, o Lucas cometendo a falta de ataque, com o equipe da Coruja, reposição do Ravel, abertura feita, no outro lado, tenta a movimentação, vem na finta legal, do Júlio, costurou a marcação, passou por cima do Marconi, botou o velocidade, energiza com o Brasiliense, no centro esquerdo, deixou a marcação do chão, vem pelo Júlio Lima, passou, tem João Santos por fora, pediu posição legal, João Santos, cruzamento, segundo para o Passa, para o Lila, corre atrás dela, vem para evitar a saída, com o Brasiliense, se apresenta a Tarta, para a jogada, Netinho está por dentro, vem o Tarta, fez o giro, conexão, vem do Brunetinho, Netinho para o Tarta, invadiu a grande área, cobertura feita, marcação, chega para o Eder, colocando, a escanteio, é escanteio, que favorece a equipe do Brasiliense, movimentação, nessa reta final, de primeiro tempo, vem Tarta, com o Brasiliense, vai chegando o Gustavo, também o Igor Moraes, está dentro do Caldeleão, é um vulcão, em opção, vem Tarta, levantamento, bola para o Lubego, subiu a maracação, o desvio de cabeça, João Santos, colocando para a linha de fundo, teve o desvio João, na entrada da grande área, se precipitou para o desvio de cabeça, colocando sob a meta, do Luan Santos, é devolução, no arremesso, no tiro de meta, com a equipe da Coruja, obrigado pela sua interatividade, interatividade, continue na conexão, Paulo Augusto, Wagner Gustavo, Daniel Oliveira, Raimundo Júnior, Emerson, Mapneira, todo mundo ligadaço com a gente, Ítalo, está macendo também, assistindo, a conexão do esporte com a gente, através do Youtube, pela Rádio TV Brasileira, nessa semifinal, do Candangão, em Luan Santos, a reveta, deu para o alto, sobe Gustavo, por um desvio de cabeça, tenta para o Tobinha, pela verada, entra Renan Luiz, fazendo a interceptação, cedendo o arremesso, lateral, é pela altura central, do privado, que favorece, a equipe do Brasiliense, capital 1x0, gol marcado, foi pelo Werther Lima, aos 23 minutos, esse primeiro tempo, Rafael Diniz, vai por ali, para conversar com alguém, atirar ali, parece que eu, enganou, alguma coisa né, Rafael Diniz, nesse momento, reclamação, quarto árvore, também, nesse momento, aqui, você visualizando, a emoção do esporte, com a gente, prepara para o contato, vem para o Netinho, Netinho para o Tobinha, entra, Renan Luiz, faz o corte, com a equipe do capital, lembra para o alto, para o Paulo, se perdão, bocando, ajudou, o Rubem, tentou a jogada, na saída, com o Marconi, botou na frente, Dito no colocou, na velocidade, invenção do outro lado, chegou na linha de fundo, Júlio, para fazer o corte, tirando, aliviando o perigo, colocando para a linha de lado, na velocidade, desceu de novo, a equipe do capital, já se apresentava, lá do outro lado, na evolução, da equipe da Coruja, sim, Vila. A diferença de marcação, de um time para o outro, é visível né, o time do capital, não dá espaço, ao Brasiliense, o Brasiliense dá enormes espaços, inclusive essa bola estourada aqui, o pessoal não ganha uma, cai sempre nos pés do jogador do capital, então a diferença do jogo está aí né. E o Felipe Guedes, sempre se apresenta ali na jogada hein rapaz. Vem Geventon, levantamento para o Wallace, Pedro Abugano, subiu Aldo, pro Desir, cabeça, intercepta, Maracassão, Matheus Barbosa, Caioane, pro meio, pro Ed, falhou, sobrou com o Brasília, se encontra golpe, Inversão é pro Tobinha, velocidade, como ele gosta, vem Tobinha, que é no chão, uma Maracassão, ele entrou, liberou pro meio, passando uma bolsa, sobra com o João Santos, fez a vida, ajustou, o Lila tá na área, vem Lila ali de fundo, prendeu, tentou o tiro, acabou de meter pro Aldo, Matrave, Matrave, Lila, Aldo, Matrave, no ânsia dos tiros, com os olhos por aqui, contra a Gop, gigantesco do Brasiliense. Rádio e TV Brasiliense, com você, com você, em todo o planeta. A Movilac, chegada aqui, momento do Brasiliense, pra incendiar a facção, aqui na boca do Jacaré, tava lá, o Iluminaldo. Ele não chegou pleno na bola, pra cabecear, pra dar testada, né, a bola ia passando por ele, ele ainda tocou ali, pra tentar desviar do Luan Santos, mas a bola, infelizmente, foi a trave, né, boa jogada, primeira boa jogada do Brasiliense, aos 43 minutos do primeiro tempo. Marcelo Silva, lá em Goiânia, ligadaço como a gente, obrigado pela sua conexão, Eduardo também, Jota Chaves, todo mundo, na mesma energia do Sport, tenta Barbosa, a hora ali, chega em cima do Lucas, ficou no chão, recuperação, feita com a equipe do Capitá, vem pelo Wallace, perdão, abertura, feita por Marconi, reta, oposta, já se apresenta, pelo dentro, ali pelo meio, tentava o contato, corta a marcação, tira Igor, recupera com o Brasiliense, abertura, feita por Lila, vem na velocidade, o jogo ficou aberto nesse momento, carrega Lila, avança pela direita, fez o break, gira a frente, marcação, toque feito com Tata, a galera quer ver no cidade, o Brasiliense inventata, projeta a abertura, feita por Lila, atrasa um pouco mais, tá pro Netinho, inversão, feita por Gustavo, em Gui, que já transita pelo meio, com o Maldo, recebe na cabeça do seguro central, 44 minutos, é primeiro tempo, vai subir a placa, já já, dos acréscimos, esse primeiro tempo, Jumão Santos, lá pro Júlio, recorde pra conversar, com o Bigoro Moraes, tá na pílula divisória, deu pro João Santos, travou a marcação, brinca pela posse do Bolo, a recupera a Marconi, atrás do outro lado, vem pela sua defensiva, passa pelo meio, tentávulo, vai tomar, Pedro pega a falta, ele ataque no Brasiliense, seis minutos a mais, a Bovila, iremos a 51, neste primeiro tempo, aqui na boca do Jacaré. Acho que tá adequado, pelas paralisações que tivemos, eu falei aí, há 10 minutos atrás, 11, pelo menos 4 ou 5, mais um minuto, agora se tiver mais paralisações, aí teria que acrescentar mais. Movimento ali, o capital pra fazer a cobrança, na reposição pela sua defensiva, iremos a 51, nesta primeira parte, Leonardo Santos, lá direto de Valparaíso, curtindo a nossa transmissão, desce o Wallace, pernambucano com o capital, vai pro chão, patinou a reposição, cobrança, e venceu no arremesso lateral, comigo tem pressa, trabalha com Júlio Lima, pela sua defensiva, o brasileiro busca a saída, pelo campo de defesa, contato feito pro Aldo, pelo meio, busca a projeção, com o Jacaré mais querido do Brasil, sai pelo espinho dorsal, na inversão feita com Lila, pela direita, perseguido pelo Maicon, Lucas vem Lila, atrasa com Gustavo Henrique, transita ali o Aldo, se apresentando também, o tato pela jogada, prende Gustavo, o brasileiro não acelera, o lance por aqui, agora sim, Gustavo pro levantamento, deu pro Netinho, subiu Eder Lima, pro desílio de cabeça, tá pro Renan Luiz, pela beirada é Deizinho, ajudando a marcação, expandou errado, briga Barbosa, corta a marcação, vem Lila, intercepta, tira Everton Silva, perde, ganha danada, a bola vem no Pumba, Beboi, briga Everton, Brueta, por um antesinho de cabeça, corta Aldo, na frente a sobra, é com o Renan, no seu campo de defesa, com a equipe do capital, saiu errado, caiu Brutata, travado por baixo, pelo Romarinho, sobra com Molo, se perdão, quando que dá, vem por Romarinho, Romarinho da Bruguéres, chegou João Santos por baixo, ele contra a marcação, perseguindo, marcado de perto, tento o giro, pra cima do Lucas, busca o giro, vem ele Matheus Barbosa, atrás do Bucomás, começa por o Vigo, 46 minutos e 40, nessa primeira parte, projeta o Brasiliense com o Aldo, inverte pro Gustavo Henrique, distribuição feita pro Netinho, vem pra finta, passa pela marcação, saiu no contato pro Aldo, Aldo avança pela direita, tentou no pro Tobinha, Tobinha na caneta, vai pra cima do Renan, sobra com o Aldo, insiste com o Brasiliense, puxa o contato, atarta pro Tobinha pelo meio, trava por baixo, tirando o Felipe Guedes, sobra com o Tobinha, Júlio Lima tem total liberdade, do outro lado, no Vila Canhota, Tobinha por dentro, deu pro Lila, ajeitou, preparou, pra fora, um do braço, um bangadaço no Lila, passa a direita no Luan Santos, tiro de reposição com o Capital, Rádio e TV Brasiliense, com você na internet, sensacional, mais uma chegada no Brasiliense, aqui, a galera não para, não para, não para não, como a gente, através do YouTube, Rádio e TV Brasiliense, com você na semifinal, do Canden, com o Berribe, temporada 2024, Luan Santos, deu pro Malto, entra 10, 10 de cabeça, sobra comigo, e como a escala, sudefecível, a bola foi deseada, sobra, ligou um NB, pelo campo de defesa, busca o projeto, inversão feita pelo Júlio Lima, perseguindo por uma condição, da marcação, vem pro Júlio Lima, botou a velocidade, terminou com o Brasiliense, vamos nessa, sentindo a vermesa, atrasa com o Luan, Luan assustado, quebra no alto, deu pela beirada, botando pra linha de lado, sentindo a revista lateral, que favorece o Brasiliense, vem pro Netinho, cobrança rápida, dessa é pro Lila, 48, volta do 3, pra terminado, pro tempo, vem Lila, penta a lua frente, uma marcação, avança com o Brasiliense, do Brunetinho, com o Zulo legal, vem Netinho, metou na frente do Tobinha, entra pro Pacho Goutor, João Santos, João Santos, João Santos, João Santos, João Santos, João Santos, Eeeeee, Explodiu, 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 João Santos, 48 minutos desse primeiro tempo, um turbinácio, um pangranaço, um ganhou, um funhetaço, na gaveta direita do João Santos, está na rede, está na explosão, está empatado o jogo na semifinal do Kendengueu, Brasiliense, um capital também, João Santos, João Santos, João Santos, é explosão, é emoção, canhota turbinada, energizada, indefensável, Brasiliense, um capital também, João Santos, para a leringue da facção, para todo mundo do lugar, nasce nessa energia do esporte igual a gente, João Santos, Brasiliense, um capital também, um emoção, emoção, e vibração no futuro, rádio e TV Brasiliense, estava faltando isso para incendiar, Ramon Vila, estava martelando, martelando, macetando, Brasiliense por aqui, João Santos, que pintura, Vila! É, o Brasiliense, que a partir aqui desses 40 minutos, né, depois dos 40 minutos, passou a pressionar mais, e na quarta conclusão, a gol consegue o empate, já poderia ter saído naquele lance do alto, mas o Brasiliense reage, reage bem no jogo. Vem Lila, balança a frente, marcação, tenta o projeto, por dentro, conduz, traçou, não está cerrado, tenta a movimentação, agora para o Tata, recebeu, busca o giro, vai para cima do Michael, liberou, ajeitou, Tata, entrado, grandela, Michael fez a proteção, ela está viva, o árbitro pega a falta, do Tata, do Tata, em cima do Michael Lucas, é a falta que favorece a equipe do Capital, no seu quimbo de defesa. Obrigado pela sua interatividade, continue na conexão. É desse jeito, na partida do seu coração, pulsando, 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 como a gente aqui, direto na boca do Jacaré, Brasiliense, um capital também, um minuto a mais, iremos a 52, nesse momento de explosão, para você, curtindo, a nossa transmissão esportiva, aqui, direto na boca do Jacaré, então, sete minutos a mais, para você, visualizando tudo, tudo, na maior credibilidade do esporte, como a gente, vem ali, para fazer a reposição, pelo seu quimbo de defesa, equipe do Capital, trabalhe aqui com o Médio Lima, o todo do gol da equipe da Coruja, com seu traçado, recorre, começa pelo Michael Lucas, Inversão do outro lado, com Lucas Oliveira, 55 minutos, e meio desse primeiro tempo, 30 segundos, para terminar essa primeira parte, vem o Everton, tendo o levantamento, entra Júlio, fez o corte, sobra com o Matheus Barbosa, que atrasa pelo Júlio, acossado pela marcação, fez o giro, se livrou legal, atrasa para começar com o Maldon, do campo de defesa, quebra para o meio, passa no vazio, caiu para o Tata, Tata, evoluiu com o Brasileiro, e deu para o Tobinha, 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 corta a Eder, em cima da linha, Eder Lima, para salvar a equipe da Coruja, na descida de velocidade, turbinada, energizada do Tobinha, vem Brasileiro, se contata, no momento ali, de cobrança, descanteio com o Brasiliense, a mobila, eu se viessa lá dentro, o Tobinha fez a finta perfeita, 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 demorou o Eder Lima, veio na recomposição, salvando o capital, em cima da linha, ali só se o Tobinha brecasse, para enganar o Eder Lima, fazer ele passar da bola, porque estava escrito que ele iria cortar, vai você, vem com a cobrança, João Santos, cobrança, descanteio com o número do palma, entra a marcação do capital, briga para o Netinho, Netinho, trava por baixo do momento, com o árbitro, marca ali, reposição, que favorece a equipe da Coruja, na sua defensiva, 52, 52 minutos e 40, ainda nesse primeiro tempo, um jogão, 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 jogão de você para você, é o que é um dancão de energia, de credibilidade, como a gente, Rádio e TV Brasiliense, energizando com você, através do Youtube, Rafael Diniz vai pegar a bola, vai apitar, termina o primeiro tempo aqui, na Folga do Jacaré. A bola parou de morar, mas a emoção, continua, Rádio e TV Brasiliense. Emoção, emoção, é o que não faltou nessa primeira parte, promessa de um espetáculo, também no segundo tempo, para você, visualizando com a gente, através do Youtube, Brasiliense, com capital também, o capital saiu na frente, com o Eter Lima, aos 23 minutos, na cobrança de escanteio, mais o Jumão Cento, aos 48, num tubaço, num pancadaço, num golaço, deixando tudo igual para a equipe do Brasiliense, da aberta decisão, é um primeiro jogo de 180 minutos, aqui, Boca do Jacaré, próximo no domingo, um jogo de volta, lá no estádio JK, no Pará, no ar, vem aí, análise, opinião, o que aconteceu neste primeiro tempo, muito disputado, pegado, mordido, digno de semifinal, do nosso Candanghão Brasiliense, um capital também, antes da análise, com o Ramon Vilar, vamos rever os gols para você, terminado, como a gente, dentro da Super, emoção do esporte aqui, direto da Boca do Jacaré, a equipe da Coruja, saiu na frente da cobrança, de escanteio do Romarinho, teve o desvio do primeiro pau, e o Eter chegou no segundo, para colocar na rede, fazendo uma zero, para a equipe do capital, mais o Brasiliense, com o Lira, na abertura, feita para o Netinho, balançou, colocou ali para o baixo, cortou a marcação, errada, sobrou para o João Santos, João Santos, para colocar na rede, detonando a explosão, a emoção do futebol. Emoção, e vibração no futebol, rádio e TV Brasiliense. Ligar, tá assim como a gente, dentro da emoção do esporte aqui, fechando o clima nesse momento, o banco de reservas da equipe do capital, nesse momento, provocando ali, dentro das quatro linhas, segurança de um lado e do outro, tudo, tudo, a mão de lá, decisão, decisão do Candangão, é semifinal, Brasiliense 1, capital também o, o que promete, Vila, para mais 45 minutos, os acréscimos, no segundo tempo aqui, na boca do Zacaré, nesse jogo entre Brasiliense e capital. Já foi mudido, na fase de classificação, e agora, na abertura dessa semifinal. É, o jogo foi, foi um jogo interessante, porque nós tivemos o capital, jogando melhor, concluindo várias vezes a gol, né, chegou a fazer seis conclusões a zero, contra o Brasiliense, o capital que pressionou a saída de bola, mas é difícil você também manter isso durante todo o tempo, né, os times normalmente vão, pressionam, recuam um pouquinho, pressionam de novo, mais à frente, né, a verdade é que, pelo que eu estou vendo aqui, no domingo nós vamos ter um clima de guerra, viu, meu amigo, pode, você pode levar o, você tem armadura, leva armadura, meu querido, porque o negócio vai ser feio, mas vamos lá, então, até os 40 minutos, o capital dominou, fez o seu gol, né, na cobrança de escanteio, numa bola parada, o desvio no primeiro pau, a marcação do Brasiliense, mais distanciada do que a marcação do capital, o capital, de fato, marcou aí, durante boa parte desse primeiro tempo, muito em cima, né, o pessoal corre bastante, a gente já tinha falado isso lá no primeiro jogo, e o que está acontecendo aqui, não é muito diferente, em relação ao capital, do que aconteceu naquela primeira partida, é um time que marca muito bem, né, e o Brasiliense começou a jogar, efetivamente, a partir dos 40 minutos, aí teve aquele primeiro lance, do Lila, lá pela esquerda, né, com a, com a cabeçada do Aldo na trave, e antes disso, eu até já considerei, a primeira conclusão a gol, aquela cabeçada do João Santos, né, na bola reboteada pela zaga, ele ali da, da meia lua, praticamente, tentou colocar de cabeça, a bola foi por cima, né, pôs esse lance na trave, do, do, do Aldo, que não, como eu disse, ele não chegou pleno na bola, né, a bola foi passando por ele, ele tivesse mais altura, talvez conseguisse ter cabeceado, com mais firmeza, tentou deslocar o Luan Santos, e a bola foi na trave esquerda, depois o Lila, 47 minutos, deu um pataço ali também, da entrada da meia lua, a bola saiu à direita do gol, do Luan Santos, a gente já trave, muita gente aqui gritou gol, né, aqui o pessoal que está na nossa frente, aqui nas sociais, gritou gol, porque ela bateu na placa lá atrás, dava a impressão que teria entrado no gol, e, aos 48 e meio, finalmente o gol, né, numa bola, que acaba espirrando ali pro meio, o João Santos domina, né, na afastada, na tentativa de afastar o perigo ali, por parte do capital, o João Santos domina, e bate com muita felicidade, no ângulo superior direito, do gol do Luan Santos, que é um goleiro também, de bom porte, alto, né, ele voou ali, mas não tinha jeito de chegar, 48 e meio, quando o Brasiliense empatou, e esse último lance agora, do Tobin, é fácil talvez falar, depois do lance, né, mas ele, à medida que ele limpou o goleiro, como o Éder estava fechando, a não ser que ele conseguisse travar, para tentar fazer com que o Éder passasse, ele colocasse lá no canto direito, porque senão, era uma bola, que do meu ponto de vista, na hora em que ele invadiu a área, e o goleiro saiu, ele toca, ele escolhe um lado e bate, bate rasteiro, né, talvez tivesse mais sucesso, do que ter limpado o lance, porque você limpa, quando não tem ninguém correndo ali, mas você via, que o zagueiro estava correndo, eu falei, vai cortar, vai cortar, pensando aqui, né, vendo a sequência do lance, não deu outra, perdeu ali o Brasiliense, a chance de virar, e se tivesse virado, veja você, um gol aos 48 e meio, outro praticamente aos 52, quer dizer, viraria um jogo, nessa pressão, que o Brasiliense impôs, nessa reta final, de primeiro tempo, esses, contando com os agressos, foram sete minutos, né, então nós tivemos, 12 minutos, de futebol do Brasiliense, nessa final, do primeiro tempo, com o futebol, pressionando, colocando velocidade, o Tobinha aparecendo, que o Tobinha, durante praticamente, todo o primeiro tempo, foi uma figura apagada, o lado esquerdo, do Brasiliense, funcionou melhor, lá no ataque, com o João Santos, e mesmo assim, pouco, até o momento, em que sai o gol, efetivamente, aí, ele, confirma, né, essa, essa boa fase, né, ele que já havia participado, do lance do gol, lá na, na partida da primeira fase, rolando para o Júlio Lima, mas a verdade, é que ganha um colorido especial, esse jogo agora, para o segundo tempo, e muito provavelmente, o Kobayashi, volte com essa mesma estrutura, né, você vê que ele permanece, com essa forte marcação, time mais fechado, e funcionou muito bem, para ele, durante esse primeiro tempo, que ele colocou o time, para contra-atacar, o Brasiliense, com a marcação mais distanciada, os jogadores dominavam a bola, e levavam o perigo, tanto é, como eu disse, foram, a certa altura, que até os 40, aquele primeiro lance, do João Santos, por volta dos 40 minutos, até os 40 minutos, estava 6 a 0, em conclusões, para a equipe do Capital, Então, eu acredito que ele volte, com o mesmo esquema, e o Brasiliense, tem que continuar forçando, botando essa, rapidez no lance, né, o pessoal estava chiando aqui, eu estava prestando atenção, quando, num determinado lance, o, o Tarta pegou a bola, e ele, ele é um jogador, que gosta de limpar a jogada, né, então ele gira, para um lado, para o outro, e nisso, muitas vezes, o time perde, a velocidade, de poder fazer um lance, mais rápido, colocar alguém, que está ali, pelo lado do campo, numa condição melhor, então, precisa haver também, essa questão, de tentar fazer, com que se toque a bola, com mais rapidez, às vezes, você não precisa limpar, a jogada dessa maneira, dá para você localizar ali, achar o seu companheiro, e fazer o toque, mais rápido, para a jogada fluir, e se houver necessidade, de se socorrer do banco, eu tenho a impressão, que, nós estamos ali, estou contando aqui, acho que ninguém, né, deve voltar, provavelmente, o mesmo time, aqui para o segundo tempo, mas de qualquer maneira, o Wilson Tadei tem, Joãozinho, que é um jogador, foi um jogador importante, por toda a primeira fase, né, é um jogador de lado de campo, que vai para cima, como eu gosto de dizer vocês, é um jogador que quebra linhas, né, tem o Matheus Faleiro, e tem o Lucas Vieira, né, porque, afinal de contas, o nosso grande Matheus Barbosa, também, se empenhou, procurou cair de um lado do campo, caiu mais ali, pelo lado esquerdo, procurou, trazer a bola ali, para ele, né, vem buscar a bola, mas, a verdade é que ele não teve aquela chance, do centroavante, de poder concluir, contra o gol do Luan Santos, né, então, de repente, aí para o segundo tempo, acho que o Wilson, talvez, espere um pouco, e aí pode, quem sabe, promover a estreia do Lucas Vieira, mas, repito, pelo que mostraram, esses 12 minutos finais, com essa reação do Brasiliense, no jogo, o segundo tempo, promete ser de muita intensidade, nós tivemos, seis conclusões, então, do capital a gol, cinco do Brasiliense, veja você que reação, né, cinco conclusões do Brasiliense, no segundo tempo, no segundo tempo, nesses minutos finais, do primeiro tempo, 12 minutos, praticamente, nós tivemos, falta teve um monte, viu, são 14 faltas do capital, e nove do Brasiliense, 23 faltas no primeiro tempo, e escanteios, tivemos quatro para cada lado, mostrando que o jogo, de certa maneira, pelo menos, nessa reta final, mostrou um equilíbrio um pouco maior, que até, repito, os 40 minutos, o capital, dominava, tinha mais facilidade, para tocar a bola, quando recuperava a bola, encontrava seus jogadores, com liberdade, para poder fazer as jogadas, até o momento, em que o Brasiliense, acordou, e resolveu reagir, do jogo, avançou as suas linhas, e pressionou o capital, e chegou ao empate, prepare-se aí, para um segundo tempo, também emocionante. Muito bem, análise do Ramon Vilar, dentro da nossa transmissão, esportiva aqui, da Rádio TV Brasiliense, e você curtindo, a credibilidade do esporte, com a gente. Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet. Através do YouTube, Raimundo Nonato, também aqui, Cleiton Ricardo, também na nossa conexão, Vander Librito, Jota Chaves, Blendon Silva, Marcelo Silva, ligadasso com a gente, dando seu like, dando seu joinha, jogo curtido, pegado de muitas faltas, nessa primeira parte, Rafael Diniz, teve trabalho, Ramon Vilar, mas o VAR, não foi acionado ainda, nessa semifinal, do nosso Candangão. Seguramente, o pessoal analisou, os lances dos gols, analisou outros lances, aquele lance do braço, lá na cara do João Santos, ou foi do Júlio Lima, lá pelo lado esquerdo, do João Santos, mas ele marcou a falta, a favor do capital. E aí, se não interver, é porque está tudo certo, os lances foram, todos aprovados, devidamente pelo VAR, dentro da marcação, do Rafael Diniz. A única encareçava, que eu faço mais uma vez, é que o Rafael Diniz, ele apita sempre, com muita tranquilidade, um ápito tranquilo, não se exalta, está sempre procurando, acompanhar os lances, mais de perto, mas, por vezes, ele talvez, tem que se impor, um pouco mais. Eu falei, até num determinado momento, Paulinho Comaes, estava exaltado, ali no banco de reserva, falando com o quarto ato, gesticulando, de maneira forte, e daqui a pouco, ele vai tomar o apito do Diniz e vai apitar. E no próprio lance do gol do Brasiliense, você viu que formou-se uma rodinha de jogadores do capital, em torno do Rafael Diniz. Não sei exatamente o que eles estavam reclamando, mas aconteceu isso também. Então, ok, é pressão normal de jogo, a gente entende. É como eu estava falando outro dia, se a gente está vendo o que está acontecendo, e a gente não puder comentar, que o pessoal fala, ah, mas você meteu o pau em não sei quem. Não, não meteu o pau em ninguém. Eu estou simplesmente relatando aquilo que eu estou vendo. Então, se o Diniz não estiver em posição, vou apitar o jogo por ele. A verdade é essa. Então, dentro de campo, tem a catimba dos jogadores, dos treinadores, enfim, de outros componentes que estão ali no entorno do campo, dentro do banco de reservas, tem. Então, a gente também tem que ter a liberdade para poder comentar isso que a gente está vendo. Muito bem, você revendo lances aí, dessa primeira parte, as finalizações da equipe do Brasiliense. E que chegada foi aquela do Tobinho e Ramobilar. Que movimentação que ele fez por ali. Mas, eu vou mostrar o lance de novo, para ver se ele não tinha condição de bater na saída ali do gol. Quando ele chega na área e que ele invade... Olha o que o Tarta fez ali também, hein? Olha a rosca. Olha a rosca. No meio da marcação, Tobinha chegou, fez a finta, passou pelo Luan, acompanhou também, fez a leitura total. exatamente. Ele foi fechando, o ângulo vai fechando, né? Talvez ali, quando ele recebeu a bola, ele já deveria ter batido, porque ele estava mais distante do Luan, né? Aí ele dá um toque na bola, ele fica mais próximo ainda, ele fala, não, agora eu vou ter que limpar a jogada. Só que na limpada, ele não tem a condição de ficar ali com equilíbrio, né? Para parar a jogada, fazer com que o Eder passe, e ele toque ali para o canto vazio do gol. Vilar, agora aquele lance também do Iluminado, né rapaz? Como a bola foi caprichosamente... Se ele tivesse uns 5 centímetros a mais, acho que ele faria esse gol, porque ele conseguiria, provavelmente, acertar a bola da maneira como ele pensou, imaginou, ele tirou do Luan Santos, mas infelizmente ela foi atrás, né? Seria ali o empate, se a bola entra, né? Muito bem, o torcedor participando com a gente, através do YouTube, participando, dando o seu like, o seu joinha, se inscrevendo no nosso canal. Estou aqui dizendo, participando, o Internato Amobilar, que é um resultado para incendiar, não só o segundo tempo, mas permanecer também para o jogo de volta. É, porque fica tudo aberto, né? A mesma coisa que a gente estava analisando, do jogo do Gama contra o Ceilândia, apesar do empate favorecer o Ceilândia, nessa segunda partida, e o jogo ser no Abadião, no sábado, no próximo sábado, mas está aberto, porque da mesma forma que o Capital chegou aqui, fez um gol e saiu na frente, o Gama pode chegar lá no Abadião, fazer um gol, sair na frente, complicar muito a vida do Ceilândia, né? Então fica tudo aberto, essas vantagens que existem aqui no Candangão, de dar os dois resultados iguais nas semifinais, me parece muito justa. Eu acho que as equipes que, na primeira fase, fizeram uma campanha melhor, não tem que ter só a vantagem de decidir em casa, não. É preciso se dar mais alguma vantagem, eu concordo com isso. Bacana, isso é legal. Agora, outra equipe que ficou lá na terceira, na quarta posição, é que tem que correr atrás para tentar reverter isso. quem foi o fio desencapado nesse primeiro tempo, em Ramon Vilar? Foi o Capital e também no Brasiliense. Fio desencapado do Capital deve ter sido o menino que bateu, só faltou bater na mãe, né? Foi o Michael, não é isso? Michael Lucas. Não recebeu o amarelo, ele fez, olha, dessas 14 faltas, umas 5 ou 6 foram dele, né? Pelo menos. Isso. Então, acho que ele estava com o fio mais desencapado ali. Agora, o pessoal do Capital tem bons jogadores, né? Me agrada muito esses dois homens de meio campo, o Felipe Guedes e o Marconi, formam uma boa dupla de volantes, né? E aí parece que deixaram para o Michael bater, falando, não, meu filho, você vai lá e bate. Eles jogam, jogam duro, mas é um futebol diferente. O Michael, ele parece que é mais batedor mesmo, ele já chega para rachar a jogada. E o Brasiliense não mexe para essa segunda parte, o Capital, pelo jeito, também não ramove lá. Promessa de um jogão desse segundo tempo também. É, pelo menos para começar esse segundo tempo, esses primeiros, sei lá, 15, 20 minutos, né? Porque o Brasiliense termina bem o primeiro tempo, então não há porque você mexer, né? Deixa ver se o time retorna e consegue continuar praticando esse bom futebol do final do primeiro tempo. E aí o Wilson Tadei pode observar, vamos ver o que vai acontecer. E o Capital, idem, né? Porque o Capital conseguiu fazer a boa marcação, é o que se propôs, jogou mais fechado, na recuperação de bola meteu contra-ataque, deu trabalho ao Brasiliense, em função da marcação mais distanciada do Brasiliense, então não haveria por que fazer qualquer mudança nesse intervalo. A atuação do Matheus Barbosa como centroavante do Brasiliense nessa decisão, Ramon Vilar? É, ele apareceu pouco, né? Até comentei que ele procurou sair, foi sobretudo lá pelo lado esquerdo várias vezes, voltou para pegar a bola, mas não teve aquela oportunidade que o centroavante normalmente gosta de ter, De receber a bola, de dar a limpada, de concluir a gol, realmente ele não teve essa possibilidade no primeiro tempo. Movimentando com você dentro da emoção do esporte, está ali, o Capital para dar o pão da pé inicial para essa segunda parte para atacar pelo gol da rodoviária brasileira brasileira, atacando no centro de Itaguatinga, mais 45 minutos de emoção para você no primeiro jogo da semifinal do Candangão, temporada 2024, o Alassi Pernambuqueno e Romarinho, os dois pelo centro do gramado, para dar o ponta pé inicial para mais 45 minutos de explosão como a gente aqui, direto da boca do Jacaré, a motoriza Rafael Diniz. Vamos juntos da energia do esporte e o Capital já comete a primeira falta nesse segundo tempo. Vem para o Gustavo Henrique, que trabalha pelo campo de defesa como você via se transita na inversão feito pelo Igor Morais, evolui aqui pelo sistema defensivo, vem pela canhota, prepara para o compasso, quebra o latim, abertura feito pelo tarta pelo campo de defesa, apertado pelo balaço, abarcação do Marconi, deu um bote em cima dele, então tarta começa pelo Igor, devolve com o Rafael dentro da sua grande área, 40 segundos de bola rolando nesse segundo tempo, Brasil Cancí e Capital dentro do nosso cantangão, abertura do Gustavo, passa e feita pelo Igor, libera para o Júlio Lima, projeta pelo seu campo de defesa, traça por tarta, para o tento, vem pela minha, fez a fim do bracinho no abarcação, adiantou para o Lila, escapuliu legal, dentro do clube, colocou para o Júlio Lima, avançou com o brasiliense, vem Júlio, Júlio, levantamento, corta a abarcação do Guedes, a bala está viva, abriga João Santos, intercepta, tirando, liberando a marcação, vem Aldo, tentou para o tobinho do outro lado, tirando, afastando o Renan Luiz, estendeu para o Wallace, perda bugando, entra o Igor, na bola de segurança, bota para a linha de lado, cedendo o arremiço, lateral, favorecendo a equipe do capital. Rádio e TV Brasiliense, com você na internet. O Elber Fernandes, obrigado pela sua coleção, Clércio Souza também, Cidade Ocidental, Galera pluga a taça, energizando como a gente, dentro da decisão desse candengão, um minuto, é segundo tempo, vem para o Everton Silva, para o arremiço lateral, com uma equipe da Coruja, se apresenta Felipe Guedes, também para a linha de fundo, o Marconi recebeu, vem Marconi, na parede, agrande, atento, cruzamento, toca nas pernas, na marcação do Júlio de escola, o escanteio, que favorece a equipe do capital, e sempre ele, na bola parada, Romarinho, para fazer a cobrança, para colocar dentro da grande área, Edil Paiva, Denilson, torcida facção, Richard Pires, mandando o seu recado, participando com a gente, vamos juntos, cobrança de escanteio, é como a equipe do capital, prepara Romarinho, Everton Silva, também perto da bola, Romarinho para a perna, canhota, Everton para a perna direita, Romarinho autorizado, Martinho suspendimento, a nova fechada, o árbitro manda voltar, manda voltar tudo ali, novamente, nova cobrança de escanteio, para a equipe da Coruja, vai chamar alguém, no quadradinho ali, o Rafael Diniz, para chamar jogador da equipe, do Brasiliense, e também no capital, é o Wallace, Pernambucano, e o Igor Moraes, nesse momento ali, os dois em quadrado, pelo árbitro, Rafael Diniz, nesse momento, chamando mais alguém ali, Rafael Diniz, contemporizando, Ramon Vila, chamou o Eder, vai conversar com quem mais, por ali, fora da grande área, nesse momento, o escanteio, favorecendo a equipe do capital, ele chamou o Eder, ele chamou o Matheus Barbosa, também vai dar aquela conversada, é o Eder Barbosa, nesse momento então, portanto a reclamação, e o Rafael Diniz, chamando e enquadrando os dois, nesse momento, Eder Lima, e também, o Matheus Barbosa, como a equipe do Brasiliense, 3 minutos, 3 minutos, nesse segundo tempo, vem a cobrança, descatei novamente, é com o Romarinho, para colocar dentro, da grande área, 1x1 Brasiliense, capital, Venguele, para fazer a cobrança, Romarinho, parou na perna, caiu, levantamento, bola fechada, desíde, cabeça! GOOOOOOOL! No capital, Neizinho, pesolinha o Lucas Oliveira, Lucas Oliveira, para colocar na rede, marcar, o segundo da equipe da Coruja, nesse momento aqui, na boca do Jacaré, aos 3 minutos, outra cobrança, descanteio, e aí, o capital, fazendo o segundo gol, nessa decisão, de semifinal, Lucas Oliveira, estava ali o zagueiro, cobrança do Romarinho, voltou para a área, o Lucas se antecipou, foi ali, testou a frente, da marcação do Gustavo, colocando a rede, fazendo, capital 2, Brasiliense 1, duas cobranças de escanteio, Ramon Vila, dois gols da equipe, do capital, segue a sina, do Jacaré, e vibração, no futuro, rádio e TV, Brasiliense, a bola aérea, tem sido um problema sério, e dois gols ali, dentro da pequena área, dentro da pequena área, é inconcebível, você tomar gols, dessa maneira, é complicado, vem aqui pelo capital, proceta pelo Paulo, se perdão, com a inversão, feita pela mirada, décimo do Marconi, recebe décimo, aqui pelo Coruja, entrada grande, na conexão do outro lado, chegou pelo Romarinho, está na área, ajeita pelo Paulo, assim, Fernando, o Cano, GOOOOOOOL, o árbitro está paralisando por ali, o que que foi, Rafael Diniz, nesse momento, comemoração por parte do Alce Pernambucano, o árbitro abacando, impedimento, Ramon Vilar, anulando o gol, da equipe do capital, nesse momento, a equipe do capital, chega para o Rafael Diniz, a bola está indo ali, para o centro do gramado, nesse momento, mas a abarcação, foi de impedimento, da ataque da equipe do capital, vamos ver o lance, estava realmente impedindo o Romarinho, lá do outro lado, finalização do Wallace Pernambucano, colocando a rede, mas o Romarinho, estava impedindo o Ramon Vilar, acertou a arbitragem, tem VAR também, pode verificar, e com certeza verifica o lance, é, você revendo aqui novamente, o VAR está ali, analisando, se ele chamar, você vai rever na tela, com a gente, da análise do VAR, mas nós fazemos o nosso VAR aqui, primeiramente, está lá, o segundo levantamento, o Romarinho, a questão é a seguinte, é o distanciamento, da marcação, independente, ele está impedido ou não, poderia não estar, e aí a coisa fica muito complicada, então é a questão da marcação, que o brasileiro tem que apertar na marcação, não pode dar essa marcação, distanciada dessa forma. E vem cartão amarelo nesse momento, para alguém da equipe do Capital, ali, o Everton Silva vai reclamando, o Rafael Diniz chega ali, chama alguém do banco de reservas, aqui para o Capital, nesse momento, aqui, você conferiu com a gente, a transmissão da rádio, e TV Brasiliense, teve o gol anulado, o Wallace Pernambucano, impedimento do Romarinho, seis minutos, e o cartão amarelo, pintando esse momento, para a equipe do Capital, não dá para identificar, quem recebeu nesse momento, do banco de reservas, dois a um, dois a um, para a equipe do Capital, reposição, é como o brasileiro, na sua defensiva, você liga a taça, o Bruno Gataça, como a gente, dentro da emoção do futebol, obrigado pela sua interatividade, continue na conexão, vem para a reposição, estende, coloca, para o Miguel, chega, para o Matheus Barbosa, que busca a finta, entra a marcação, por baixo, com o equipe do Capital, recupera ali para o Guedes, adianta para o Wallace, Pedro Pernambucano, que fez o giro, projeta para o Miguel, descolou para o Romarinho, a abertura feita é pela canhota, vem para o Romarinho, levanta a meta, bola para a área, sai o Ravel de soco, fez o afasto, tira com o brasileiro, acendeu para o meio, chega para o Tata, conexão errada, sobra com o Beberton Silva, adianta aqui pela viradinha, vem para o Marconi, que está por dentro, com o Felipe Guedes, devolução, feita para o Marconi, Lili, quando vem Marconi, rolou para trás, entra Igor Banais, perfeito, faz o corte com o brasileiro, abre aqui, com o Lili, João Santos, adianta para a frente, tenta para o Matheus Barbosa, entra a marcação do Lucas Oliveira, colocando para a linha de lado, cedendo o arremesso, lateral, cobrança feita do Matheus Barbosa, que puxa com o João Santos, que atrasa por sua vez, até o Júlio Lima, na sua defensiva, abertura feita pelo Vigo, detonando do lado com o Gustavo, recebe o Gustavo na inversão, feita pelo Vigo, já proseta pelo campo do que fez, tenta sair da movimenta pelo meio, o compasso feito do outro lado, com o Gustavo Henrique, pelo campo do Efeza, dois são para a equipe do Capital, abertura feita pelo Netinho, agora para começar com o Gustavo, novamente no seu campo do Efeza, tenta o contato, dá para o Matheus, antecipa a marcação, corta a Éder Lima, bola para o alto com o Aldo, briga os dois zagueiros do Brasil, essa sobra com a equipe do Capital, a Pedro pega, falta, 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 em cima do Wallace, perdão o cara que ficou no chão, com a equipe do Capital, oito minutos deste segundo, segundo tempo, Rádio e TV Brasiliense, futebol na maior interatividade, oito minutos lance paralisado, por aqui o jogo, quente, quente, quente também, nesta segunda parte, depois daquela pagão, Wallace pedindo o atendimento, dentro das quatro linhas, o jogo paralisado, e lá, é ter cabeça no lugar, nesse momento o Brasiliense, né, para novamente buscar o empate, a virada por aqui desse jogo, já que teve as falhas, né, na marcação, e tomar dois gols, dois escanteios, no meio da pequena área, é dose para Leão, não é fácil não, e o pessoal do Capital, catimba bastante o jogo, agora tinham dois jogadores ali, foram atrás do Igor Moraes, devem ter falado alguma coisa ali para ele, né, o pessoal catimba bem, o Brasiliense tem que ter a cabeça no lugar, e aí eu estava lembrando, né, quão importante seria o Tobinha, ter feito aquele gol no finalzinho, do primeiro tempo, né, a coisa poderia ser diferente, mas está aí, tem que correr atrás de novo aí, em busca do gol de empate, é um degrau de cada vez. Isso aí, e atendimento ainda, a bola ao Cipê do Nabucano, ele que chegou aí, colocado a bola na rede, mas teve impedimento de ataque, da equipe do Capital, impedimento marcado pela arbitragem, do Romarinho, que estava lá, pelo setor esquerdo, nove minutos, nove minutos, deste segundo tempo. Obrigado pela sua interatividade, interatividade, continue na conexão. Liberando com a gente, a galera mandando o seu recado, participando Raimundo Nonato, Vander Lirito, Clécio Souza também, o Elberto, todo mundo nessa mesma conexão de emoção, como a gente, através da rádio e TV brasileira, e dentro desse cantangão, Rafael Alves está por aqui, o Wagner, Gustavo, Jonathan Santos, todo mundo na mesma conexão de emoção, como a gente, é a galera ligadaça pelo Brasil, e pelo mundo, cantangão BRB temporada 2021, quarto do Brasiliense, no próximo domingo, tem um jogo de volta, contra o capital do estádio JK, para definir quem chega, a grande decisão, no sábado, tem, sem dente, gama do estádio Abadão, primeiro jogo, foi 0 a 0, sem dente, jogando, pelo novo empate, para chegar a super finalíssima, 10 minutos, 10 minutos, essa segunda parte, está ali o Wallace, pernambucano, recebeu, atendimento dentro das quatro linhas, vai saindo lá, do outro lado, com a equipe, da Coruja, e a cobrança, é de falta pelo meio, tem Marconi, tomando distância, nesse momento, perto da bola, está por ali também, o Romarinho, sempre na bola parada, o Brasiliense, orientando o seu posicionamento, de barragem, nesse momento, com a equipe, do capital, é cobrança de falta, pela coluna do meio, Marconi autorizado, para a perna direita, Romarinho, para a perna, caigota, cobrança com a equipe da Coruja, a velha no centro da meta, com a equipe do Brasiliense, lá vem Marconi, deixou para o Romarinho, Romarinho, perna caigota, desviou na marcação, tira algo, afasta com o Brasiliense, alivia, sobra ali pelo meio, vem para o Lucas Oliveira, apertado, o Matheus Barbosa, no bolo da fogueira, Matheus Barbosa ganhou, do Éder Lima, vem no avanço, carrega com o Brasiliense, tentou vir a por dentro, prendeu a moça do outro lado, chega a Éder, para tirar, colocando a linha de lado, o CD do arremesso, lateral, é lateral que favorece o Brasiliense, com o Netinho, presença ali do Aldo, pelo meio, Netinho não faz a reposição rápida, se apresenta Lila, para Lila, e foi acionado, ele contra o Éder, lá vem, tentou o cruzamento, Lila, desenho feito no Éder Lima, é escanteio, escanteio que favorece a equipe do Brasiliense, Rádio e TV Brasiliense, com você na internet, comprança do Jacaré, para colocar dentro da grande área, vamos nessa movimentação, prepara com o Jubão Santos, autorizado para a perna canhota, vem o João Santos, levantamento, bola fechada, subiu o Luan, fez o corte, briga ali pelo meio, chega o Deizinho, faz o corte, tirando, afastando com a equipe do capital, sentendo o arremesso lateral, com o Brasiliense, permanece pela Zulineita, João Santos atrasa, um pouco mais, começa com o Netinho, Netinho por um levantamento, deu para a área, com o Tobinha, subiu o Lucas Oliveira, fez o Deizinho, complementa a marcação, tira o Deizinho, caem para o meio, vem para o Júlio Lima, dançam com o meio, vem com o Brasiliense, Júlio Lima, deu ali para o Lila, Lila, para o Tobinha, Tobinha tentou tocar por baixo, tira a marcação, sobra novamente com o Brasiliense, vem para o Trata, busca a finta, busca a costura, insiste com o Brasiliense, perde a presença na frente, toca nas para a marcação, perdeu, contra a golpe, vem ali para o Wallace, pernambucano pelo meio, marcado pelo Igor Moraes, botou na frente o Wallace, pernambucano, proteste, coloca na frente, tenta botar a velocidade, Igor na sua marcação, o Wallace pernambucano, na linha de fundo, fez a proteção, arranca o Brasiliense, recupera a Contata, na suba defensiva, 12 minutos, desse seguro tempo, sai Netinho pelo campo de defesa, já proseta pela suba, meia direita, progresso feito com a equipe do Brasiliense, sai o Netinho, adiantou para o Lila, chega, entra, rasga por baixo, tira o Renan, sobra do outro lado, vem na movimentação, o toque feito é com o Deizinho, trava por baixo, corta Romarinho, intercepta o Brasiliense com o Lila, abertura feita com o Tobinha, tentou a passagem, trava por baixo, tira o Renan, colocando a linha de lado, cedendo o arremesso, lateral, é lateral com a equipe do Brasiliense, cobrança com o Tobinha, vem rapidamente, tenta a proteção, corta, tirando, afastando o Renan, tempo do alto, proteção feito do Brasiliense, com o Netinho, Netinho tenta por João Santos, antecipa a Éder, sobra com o Aldo, vem com o Brasiliense, tem versão com o Júlio Lima, se apresenta dentro da grande área, Tobinha do outro lado, vem Tobinha, corta a marcação do Renan, tirando a linha do perigo, sobra para o meio, vem do outro lado, é com o Romarinho que protege, como a equipe do Capital, o Wallace Pernambucano está aqui, bem na frente, ele está sentindo, vai ter a alteração, já já vem Deivão na equipe, do Capital, da Coruja, vai seguimento desse segundo tempo, 13 minutos, 13 minutos, é segundo tempo, na boca do Jacaré, reposição feita ali para o Michael, atrás um pouco mais, vem para o Éder, Enter Lima, vai devolver novamente, com o Michael Lucas, do outro lado, tenta o giro, apertar a marcação, coloca a bralhinha de lado, para que tenha alteração, nesse momento, Michael Lucas colocou, porque o Wallace Pernambucano desabou, para a alteração do Deivão, nesse momento, a Nobilar, 13 minutos, dessa segunda parte aí, tirado do gramado, o Wallace Pernambucano, é, parece que nessa última corrida, que ele deu aqui pela direita, ou sentiu alguma coisa, ou cansou também, então deve sair, para a entrada do Deivão, David Amacleto, você pode escolher, David Souza, você vai chamar, de Deivão, de Deivão, é melhor, está certo, mas está aí, o brasileiro, tem que ir com paciência, tem que fazer o seu jogo, procurar tocar ali, com rapidez, procurar também, não afrouxar, na marcação, porque senão, vai correr sério, o risco de tomar mais um, vai pintando a primeira alteração, da equipe do capital, entrada do Deivão, com a cabeça número 20, para a saída do Wallace, Pedro Nabucano, artilheiro do capital, dentro da competição, com sete gols marcados, tem um brasileiro ali, no fair play, devolução feita do Netinho, pela defensiva, lance favorecendo, a equipe da Coruja, no seu campo de defesa, 14 minutos, 14 minutos, é segundo tempo, Wagner, Gustavo, com a gente, dando o seu like, dando o seu joinha, compartilhando a nossa transmissão, vamos nessa, prepara Renan, arremesso lateral, estende lá para frente, tenta o contato, entra a marcação, tira, afasta Gustavo, devolva, briga pela posse, bola Netinho, recuperação feita do Deivão, corta a marcação do brasileiro, se quebra a sua defensiva, vem para o Igor Moraes, projeta para a saída, com o Jacaré, mais que do Brasil, passa efeito para o Valdo, devolução feita com o Igor Moraes, devolve o protesto para o Aldo, adianta para o Matheus Barbosa, dominou, ajeitou, projetou, colocou para o Lila, passa errado, corta, tem sim do outro lado, recupera para o campo defesa, vem para o Silêncio no ataque, Lila, projetou para o Lila, avançou com o Silêncio, deu para o Matheus Barbosa, corta a marcação, protege para a força, dá para o João Santos, tenta ali com o Tominha, rasga para o Machado, marcação, Tominha, perdeu, recuperação feita com o equipe do capital, cai para o Michael Lucas, adianta para o Romário, em outro lado, do setor esquerdo, o campo de ataque com o capital, adiantou para o Deivão, Deivão na frente, fez o giro, protestou, vem para o meio da marcação, deu para o Felipe Guedes, entrada em grande área, recolhe ele para começar pela sua intermediária, colocando o comando de ataque, deu para o Romarinho, inversão de Leste, OSK para o Everton Silva, já domina pela direita, vem Everton Silva, busca o contato, deu pela perada para o Marconi, marcou ele para o Everton, linha de fundo, longa demais, tiro de reposição, favorecendo a equipe do Brasiliense. Rádio e TV Brasiliense, futebol na maior interatividade. Netinho pelo campo de defesa, pela direita, com o Brasiliense, lançamento é para a velocidade do Tobinha, ele contra Renan, entra Edel Luiz, rasga por baixo, coloca Bralinho de lado, Tobinha vem para fazer o remiso lateral rapidamente, trabalha com Lila, vem surgindo, puxa por dentro, vai para cima do Michael Lucas, insistiu, Lila vai para o chão, Michael fica com a posse de bola, ganha o brinco da Coruja, no seu campo de defesa, abre ali pela abradinha, solta a bola para o costado, gravado, vem para o Renan, busca o cruzamento, desliga na marcação, toca para o Matheus Barbosa, Tanário, toque de calcanhar, Barbosa, tirando a marcação da equipe do capital, tirando o jogo de decisão, não pode brincar meu irmão, libera ali para o meio, por Michael, recobrando com a equipe da Coruja, toque feito, limpo e labradinha, atrasa um pouco mais, vem para o Béberton Silva, no campo de defesa, lançamento, aprofundar, tentava para o Felipe, quer desassobra, é comigo, no Moraes, no seu campo de defesa, a mão virá, jogo decisivo meu irmão, enfeitado, calcanhar, proceta, joga o fácil, faz o simples, olhando já é difícil, imagina de calcanhar, isso é para pouca gente, Netinho, recebe com a brasiliança, adianta do lado, por João Santos, e ele encontra a marcação, melhor, perfeito para ganhar, pelo seu campo de defesa, tira, afastando, aliviando o perigo, aqui pela Coruja, recobrando a brasiliança, e por o Igor, atrasa com Ravel, Ravel tem evolução, feita por o Igor, pelo seu campo de defesa, 17 minutos, esse segundo tempo, vem para o Aldo, pelo meio, atrás da roda gigante, quebra, pela beiradinha, já já vem a alteração, já já vem a estreia, já já vem o Lucas Vieira, no equipe do Brasiliense, Matheus Barbosa, na sua última participação, tendo o giro, traz um pouco mais, começa pelo Júlio, Júlio já projeta, pela junção da grande área, atrasa pelo Aldo, que vem pelo meio, conexão do outro lado, passa e feita pelo Netinho, ele encontra a marcação, vai para o seu do Teixinho, atrasa um pouco mais, começa com o Aldo, organiza pelo Brasiliense, apertado pelo Felipe Guedes, pelo meio, refugio para começar com o Gustavo, atinha do lado, pelo Tobinha, toca pelo dentro, vem pelo Aldo, se apresenta Netinho, passa primeiramente com o Lila, Lila por dentro, vem pela meia, foi cutucado, é falta, é falta, é falta, é falta, do Renan por trás, em cima dele, é falta boa, é para o Tata, para fazer a cobrança, e vem mais um amarelinho, na equipe da Coruja, Renan Luiz, sendo amarelado, neste momento, mais um amarelo, para a equipe do Capital, e o Tata tem a oportunidade, Matheus Barbosa, vai deixar o câmbio do jogo, vem estreia, ele do futebol paranaense, do Azuris, vem aí, Lucas Vieira, nesse momento, estreia, no Brasiliense, Rádio e TV Brasiliense, com você, com você, em todo o planeta, já se encaminhando, na tenda grande área, Lucas Vieira, nesse momento, e a cobrança de falta, favorece a equipe do Brasiliense, pela altura central, no corredor de Moção, quatro homens, na formação de barragem, para defender, o canto esquento do Coneiro, Luan Santos, com a equipe da Coruja, o Brasiliense, para buscar, o gol de empate, nesse momento, 19, 19 minutos, é segundo tempo, a conversa do Netinho, com Tata, com Júlio, com o Mebocel, com Garra, para você, curtindo a nossa transmissão, quem vem na cobrança, nesse momento, Tata, o Júlio só saiu, então Tata vai se projetando, Lucas Vieira, está na área, e corta bem, Gustavo Henrique, vem Tata, acabadinho, meteu para a área, Lucas desvira, cabeça, a bola está viva, tentou, briga, Lucas Vieira, por baixo, tira, Éder, caiu, para o Lila, ajusta com o Brasiliense, está vivo, insiste na jogada, deu para o João Santos, movimento pela cancota, com o Brasiliense, atrás, um pouco mais fácil, vem para o Júlio, Júlio na inversão, do outro lado, já domina, pela sua defensiva, vem com Tata, Tata para a frente, em cima da marcação do Teivão, protege do seu campo defesa, tenta a saída, fez o giro, ganha ali, fez o giro legal, Tata, busca a saída, 19 minutos, a segundo tempo, vem Tata, aberto, tudo feito pelo Aldo, desce o iluminado, com o Brasiliense, lançamento para o Tétil, bola nunca demais, para ele, de fundo, tiro de reposição, com a equipe da Coruja, Amor Vilar, estreia do Lucas Vieira, na equipe do Brasiliense. É, vamos ver se a bola chega para ele, também, vamos ver se ele consegue ter mais sorte do que o Matheus Barbosa, mas a bola precisa chegar, ou se ele tem também essa característica de sair para buscar a bola, a verdade é que o jogo lateralizado do Brasiliense não está funcionando nesse segundo tempo, talvez até daqui a pouco poderia ser uma substituição interessante, você botar aí o Joãozinho, para dar uma, ele parte para cima, ele põe fogo no jogo, o Brasiliense precisa reagir, está perdendo o jogo, vai levar ainda uma desvantagem maior, a permanecer assim, para o jogo do próximo domingo. E ali, fazendo aquela cena, literalmente, o goleiro Luan Santos, como equipe do Capital. Rafael Diniz, já foi ali, deu aquela conversada com ele, 20 minutos, é segundo tempo aqui, Capital 2 a 1, em cima da equipe do Brasiliense, é a fase semifinal, do Candengão, PRB temporada 2024. Prepara para fazer a reposição, então, Luan Santos, que vem para fazer a quebrada, libera para o comando, ataca, a bola viaja, sobe ali para o destino de cabeça, vem para o Aldo, corta com o brasiliense, indo para frente, tenta para o Lucas Vieira, proteção feita do Éder, Lima apertado pelo Tobinha, quebra de lado, cede o arremesso, lateral, é lateral que favorece o brasiliense, na sua direita, vem na pressão, na pressão, macetando, martelando, prepara para o compasso, vem para o Netinho, arremesso lateral, deu para o Tobinha, vem subdomino, junção da grande área, se livra do marcação, vem o Tobinha, toca para o dentro, tenta com o Lila, trava a marcação por baixo, volta do Gustavo Henrique, em cima do Deivão, é lance favorecendo a equipe do capital, no seu campo de defesa, 25 minutos, deste segundo tempo, domingo, jogo de volta, 3h30 da tarde, no estádio JK, lá no Paraluá, no sábado, tem outro jogo de volta, entre ceilã de gama, no estádio Abadião, vem a cobrança de falta, com a equipe do capital, entra Júlio, fez o toque por baixo, a sobra do Marconi, perdeu pelo Júlio, ganhou para o brasiliense, tenta abertura, Michael Lucas, ganha recuperada, abertura, feita pelo Felipe Guedes, que atrasa um pouco mais, dá para o Berberton Silva, pulsa para o Michael Lucas, retrocede, começa para o Lucas Oliveira, inversão feita pelo Berter Lima, já já mais uma alteração da equipe da Coruja, já atrasa pelo meio, tenta a saída, vem para o meio, para o Lucas, lançamento longo demais, para o Felipe Guedes, é reposição, com o brasiliense, no arremesso lateral, cobrança feita pelo Tartalí, pelo meio, transita aqui pela sua defensiva, vem pela Caicota, metade desta segunda parte, inversão da fogueira, para o Gustavo, entrando no carrinho, fez o corte, a sobra de bola, é com o Deivão, que carrega para a equipe, do capital da Coruja, do lado, tenta o balanço, coloca para a linha de lado, o que ficou o Deizinho no chão, nesse momento, com a equipe da Coruja, ele caiu, porque vai ser, ao substituir, né, Ramon, literalmente, vamos ter duas alterações, vai entrar o Cadu Barone, no lugar do Deizinho, e está ali também, o Marcelo, que é zagueiro, né, Cadu Barone, 18, e o Marcelo, com a 14, serão as duas alterações, na equipe da Coruja, nesse momento, vai subir a plaga, e o Deizinho, vai atravessar toda a extensão, pode sair lá do outro lado, saindo, Romarinho, saindo na verdade, Romarinho, 10 para entrar, do 18, Cadu Barone, Cadu entrando no seu lugar, portanto, no lugar do Romarinho, e o Everton Silva, é o outro que sai, rapaz, entrando o Marcelo, em seu lugar, vai fechar por aí, três zagueiros, nesse momento, portanto, a equipe, do capital, por aqui, vencendo o jogo, por 2 a 1, é decisão, dessa semifinal, 23, 23 minutos, nesse segundo tempo, com a gente, na super emoção, do esporte aqui, você liga, dá, 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 com a gente, Deizinho, Manquito, olhando, permanece dentro, das quatro linhas, vai ficar aqui, pela direita, o Cadu Barone, e o Deizinho, lá, pelo setor esquerdo, e o Marcelo, vem para a zaca, para fazer aquele ferrúrio, jogando com três zagueiros, neste momento, a equipe, do capital, reposição, com o Brasil, pela sua defensiva, pelo Netinho, Netinho, tentando, coloca o do Gustavo, que vem no fair play, devolvendo bola, no seu campo de defesa, com a equipe, do capital, 24, 24 minutos, deste segundo tempo, Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar, prepara Renan, que vem para fazer a reposição, busca a jogada, movimentação, para o Deizinho, do lado, entra a marcação do Brasiliense, linha de lado, outro, o Arribles, lateral, favorecendo a equipe, da Coruja, ali pela altura central, do Grimado, vem para fazer o contato, o Arbio pergou a falta, do Brasiliense, se apresenta, para fazer a cobrança, do outro lado, com o Marconi, vai deixar então, para fazer a cobrança, com o Renan, Renan, que se apresenta agora, com a equipe, do capital, ele autorizado, pelo levantamento, o pé da cangata, vem para o Renan Luiz, estendeu, tentou para o Deivão, entra a marcação, Gustavo, fez a interceptação, uma sobra com o Júnior Lima, tira a faixa, com o Brasileiro, tendo para o João Santos, antes dele, antecipa o Lucas, fez o corte, deu para o dentro, vem pela meia, para o Marconi, entra na grande área, Marconi, Ravel, espalma o goleiro, que manchete, a bola que ficou perigosa, caindo a frente dele, Ramon Vila, bola venenosa, do Marconi, é rapaz, eu não sei, a impressão que me passa, é que o Ravel, não está com aquela segurança, teve um cruzamento, lá no princípio, segundo tempo, ele socou, a bola que ele poderia ter pego, acho que ele apontou, até para os holofotes, a iluminação, poderia estar atrapalhando, por isso que ele socou a bola, isso aí, vem a cobrança do arremesso lateral, do lado com o Renan Luiz, novamente com o equipe da Coruja, estendeu o dobro, Neivão está na área, tenta para o Desão, corta para o baixo, a bola deseada, cai para o Júnior Lima, tira a faixa com o Brasileiro, busca para o João Santos, melhor para o Lucas Oliveira, Grandalhão, desirna e cabeça, deu por dentro, entra a marcação do Brasileiro, se assobra com o Lila, busca a projeção, uma abertura feita pelo Júnior, Júnior devolução, feita pelo Lila na sua defensiva, acossada pelo Deivão, bem Lila, botou na frente, energiza por dentro, pelo João, João tentou, pelo Lucas Vieira, entra a marcação, tira, tirando, afastando, a marcação da equipe, do capital, colocando pela linha de lado, você liga a taça com a gente, aqui, dentro da emoção do esporte, agora nós temos a movilá, Lucas Oliveira, o zagueiro, Lucas Vieira, que é atacante, na equipe do Brasileiro, esse dois Lucas dentro da partida, Lila, Igor, adianta pelo Júnior, Júnior tenta pelo Glecão, carrega com o Brasileiro, fez o giro, fecha a marcação, atrasa um pouco mais, para começar com o Gustavo, adianta pelo Tata, meia direita, câmara de ataque, liberou por dentro, corta a marcação, sobra com o Netinho, que apara na caixa, devolve com o Gustavo, pelo campo de defesa, vem ali o serifão do Brasileiro, abertura feita pelo Waldo, inversão feita pelo Igor Moraes, adiantou pelo Lila, vem pela meia, tá pela divisória, Lila passou pela marcação, botou na frente, vai carregando, abertura para o João Santos, atenção, ele contra o Lucas Oliveira, vem João, meteu uma rosca na bola, inversão, tenta pelo Tata, corta Maicon, tirando, afastando do outro lado, sobrou com o Netinho, Netinho com o Jacaré, para o novo levantamento, deu para a área, entra Lucas Oliveira, por o desílio de cabeça, fez o corte, briga Netinho, intercepta, corta Neizinho, aliviando para o equipe do capital, colocando no comando de ataque, a cobertura feita do Igor, protegendo o Brasileiro, e pelo seu campo de defesa, abre agora com Gustavo Henrique, tendo o traçado do outro lado, 27, faltando 18 minutos para terminar, 2 a 1 para o equipe do capital, sai o Brasileiro, cibra a cabeça do segundo central, adianta para o Lila, vem pela meia, tabila, canhota, projeta para o comando de ataque, distribuição feira, é para ele João Santos, autor do Gulaço, prepara a balança, encara a marcação, dobrada em cima dele, deu para o Lila, está na área, vem o Lila, pintou, ajeitou, projetou para o Lila de fundo, rolou para o João Santos, cavadinha, meteu para a área do Travessão, no Travessão, João Santos tentou, o Dobinha pegou na junção, linha de fundo, tiro de reposição com o capital, Rádio e TV, Brasiliense, futebol, na maior interatividade, duas bolas caprichadas, o Brasiliense na trave, Vila, Aldo no primeiro tempo, e agora o João Santos, nesse levantamento, está faltando um pouquinho de sorte, também né, duas na trave, vamos lá, mas tem que continuar pressionando, rola para o ataque, sobe Igor, corta com a equipe do Brasiliense, sobra aqui pela defensiva, com o Lucas Oliveira, que protege para ficar com o Marquinhos, lateral, com a equipe da Coruja, na suba defensiva, 28, 28 minutos, desse segundo tempo, vem para fazer a reposição, desse momento, Lucas Oliveira, com a equipe da Coruja, libera, deu para o alto, tenta a movimentação, por meio, para o Cadu Baroni, corta a Aldo, tenta para o Lucas Vieira, entra por baixo, tirando o Marcelo, cedendo o arremesso, lateral, em posição com a Brasileira, e vem para o João Santos, centraliza, vem para o Tartar, do Biro para o Bingo, Netinho tem liberdade, lá pela direita, compasso, vem para ele, se apresenta, Tobinha para a jogada, vem Netinho, enganou, chamou, marcação, prepara para o compasso, se apresenta, Tartar para ali, de fundo, Netinho, busca o contato, meteu para o Tartar, Tartar tendo invasão, adiantou, entra a marcação, faz o corte, tirando o Renan, sobra ali, com Felipe Guedes, pelo meio, marcação dobrada, do Brasileiro, João Santos, o pé de ferro, a sobra de bola, vem para o Marconi, adianta para o Teivão, entra a marcação do Gustavo, sobra com o Marconi, novamente, insiste para o capital, letonou para a frente, para o Teivão, cobertura do Brasileiro, do Igor, atrasando tudo com o Ravel, 29 minutos, desse segundo tempo, obrigado pela sua interatividade, continue na conexão, 3 mil pessoas online, com a gente curtindo a semifinal, desse Candangão de Moção, prepara a contata, para o campo defesa, tenta sair da projeta, pela altura central, do Guilmado, vem para o compasso, levantamento do Lucas Vieira, entra Marcelo, gira, afasta, a sobra de bola, como do Sinês, pela sua defensiva, com Igor Molais, protegendo com o Jacaré, mais querido do Brasil, Alistão Nascimento, liga, está com a gente, Samuel também, obrigado pela sua conexão, Eduardo Mendes, todo mundo, dando seu like, dando seu joinha, compartilhando a nossa transmissão, vem para o Igor, atenta por baixo, dá para o João Santos, busca o giro, marcado pelo Guedes, entrou a série um pouco mais, a junta estava com a marcação, marca do Barone, João Santos, atrasando o tempo do Igor, invenção feita do outro lado, com o Gustavo, Gustavo Henrique, der forma do Igor, aperta a marcação, para cima dele, do Marconi, atrasa tudo bem, para o Ravel, Ravel está novamente comigo, pelo campo de defesa, 30 minutos, é segundo tempo, sai para o Aldo, pela sua intermediária, lançamento na velocidade, é para o Tobinha, ele contra a marcação, do Marcelo, Marcelo rasga, coloca por baixo, o Sérgio Barrilho, esse lateral, cobrança com o Brasiliense, vem Tobinha para fazer a posição, deu para o Júlio, Júlio para o Tobinha, Tobinha para o Júlio, Júlio novamente, tem Lucas na grande área, Júlio limpou, liberou, preparou o B, deu para o segundo pau, subiu, marcação com o Renan, afasta a sobra, com o Tata, inversão feita por o Netinho, está pela direita dessa, com o Brasiliense, vem Netinho, projeto feito com o Tata, Tata por o Lila, Tata, esse meu do Lila, falta, 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 cometida, Helo Felipe Guedes, ali para entrar, grande, chegou o Renan, cometendo a falta, em cima do Tata, ele não vem por trás, comete a falta, em cima do Tata, também está com a marcação, a liberta do Maicon, aliás, foi o Maicon, o Ramon Mirac, que cometeu a falta, em cima dele, o Maicon Lucas, em cima do Tata, mais uma. É, mas olha, esse segundo tempo, está com muito menos faltas, do que o primeiro, apenas três para cada lado, já está com 30 minutos, é um jogo também, de menor intensidade, no primeiro tempo, as coisas, aconteceram em maior volume, o Capital pressionou mais, agora o Capital procura, se defender ainda mais, tanto é que o Marcelo entrou, formando essa, essa linha de três zagueiros, e o número de conclusões, a gol também, baixo, duas do Capital, e uma do Brasiliense, até aqui, nesse segundo tempo. Muito bem, nessa movimentação de Moçambra, você continua a interatividade, do esporte, aqui direto da boca, do Jacareco, Brasileiro e Falta, que favorece a equipe do Brasiliense, para buscar um gol de empate, tem Tata ali, por ali, o árbitro vai colocar a barragem, um pouco mais atrás, Júlio Lima, perto ali também, o João Santos, reclamação por parte do Tata, que a barragem está mais à frente ali, vem João Santos, cobrança, a bola vai, no desvio, a linha de fundo, é escanteio, escanteio, aqui para o Brasiliense, a bola desviou, na barragem, passou sobre a meta, do Luan Santos, escanteio, escanteio com o Brasiliense, prepara do lado, o Tata para colocar, dentro da grande área, vem Tata para cobrir, o Barone, entra a marcação, fez o corte, sobra com o Betinho, Netinho para o Tata, recebe o Bruno, levantamento, meteu a Rosca, bola viva, saiu, o Santos falhou, sobra para o Bruno, bate, rebate, a bola está viva, tira a marcação com o Marcelo, complementa ali, o Benzinho pelo meio, tentou a voz do Brucado, o Barone, entra Júlio Lima, fez o corte com o Brasiliense, adiantou o Brutobinho, está na posição de impedimento, nem na bola foi, sai do Santos, tirando a faça do Coequipo Capital, ligação direta para o Comando de Ataque, vem para o Cadu Barone, Júlio Lima, toma ali a frente, recupera com o Brasiliense, na sua defensiva, bate no Júlio Lima, recuo feito pelo Ravel, Ravel para o Aldo, sai com o Brasiliense, pelo seu campo de defesa, tenta projetar o Brasiliense, pela sua intermediária, carrega com o Aldo, pelo meio, marcado pelo Felipe Guedes, inversão feita pelo Lila, pelo meio, balança para a embarcação do Michael Lucas, vem Lila, busca a finta, inverte com o Netinho, recebe pelo seu campo de defesa, Netinho, já detona pela quarta, com o Igor Moraes, avança para o João Santos, pelo meio, tenta progredir, com o equipe do Brasiliense, vem pela divisória, João Santos levanta, o levantamento do Tobinha, na velocidade, o abertura feita do Lucas Oliveira, protege e ganha, para a equipe do Capital, pelo seu campo de defesa, sai Lucas Oliveira, contato para a frente, tenta limpar a viradinha, busca a projeção com o Cadu Barone, linha de lado, a revista lateral, favorecendo o Brasiliense, no seu campo de defesa. Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet. Aldo na abertura, feito do Netinho, já já vem Kersu por aí, Gabriel Kersu, movimentando, já já vai adentrar no campo do jogo, provavelmente no lugar do Lila, nesse momento, vem ali pelo meio, sai com Tata, Tata projeta a jogada, inversão feita pelo Lila, pelo meio, tenta a condução com o Brasiliense, olha o Lila, busca o balanço, projeta pelo meio, tá pela canhota, quebra aqui pela viradinha, vem pelo João Santos, encarou, buscou a movimentação com o Brasiliense, inversão feita pelo Aldo, domina pelo meio, vem pelo Aldo, prende, libera, entra por baixo, cortando o Marcelo, tira, libera da Bruca do Barone, que vem pelo seu campo de defesa, saiu da jogada pela virada, pelo Marconi, e o coração com o Brasiliense, na pressão da pressão, teste o Jacaré, essa é a Bialdo, pelo meio, já já tem Gabriel Kersu, no Brasiliense, vem por João Santos, inversão do outro lado, com o Netinho, pela virada pela direita, adianta pelo Tobinha, encara vai para o Brasil, marcação, mole, Tobinha tenta o giro, projeta o Bralini, fundo, buscou o cruzamento, meteu Bralha, segundo pau, subiu a marcação, Lucas fez o corte, sobra com o Júlio Lima, insiste com o Brasiliense, deu por dentro, vem por o Netinho, protegeu com o Brasiliense, entra lá de grande área, tira, é derrima, colocando para o alto, aliviando o perigo, busca com o Deivão pelo meio, fechou a marcação, Júlio Lima, recupera a abertura, feita para o João Santos, está lá do outro lado, vem pela direita com o Brasiliense, se apresenta a Tobinha por dentro, vem o João Santos conduz, enfiada por baixo, corta a marcação, sobra com o alto, vem do pé de ferro, travado, caiu para o Lila, na parede grande área, com o Brasiliense, pela canhota, vem Lila, marcação dobrada, tendo o cruzamento, o deseo feito, em cima da marcação, do Lucas Oliveira, é escanteio, escanteio, e vem também duas alterações, na equipe do capital, é escanteio para o Jacaré, mais que do Brasil, vai esperar a cobrança, nesse momento, as equipes por aqui, para as alterações, não, vamos ter as alterações, nesse momento, Ramon Vila, saindo Lila, por dentro da entrada, no Queçu, é isso? Isso aí, saindo 10 Lila, entrando 18, que é do Sul, é a segunda alteração, do Jacaré, e na equipe do capital, o capital vai fazer, as últimas duas, estão ali, o JP número 15, e o Matheus Silva, 23, e a cobrança, descanteio, a cobrança, vem sem Gabriel, quer o Sul, está no jogo, está no jogo, João Santos, vai colocar na área, tem Gustavo, tem Igor, tem Lucas Vieira, no primeiro palco, vem João Santos, levanta a vela, para o segundo, subiu, a marcação, Brudezinho para trás, colocando a escanteio, aliviando novamente, com a equipe do capital, Damariu Guedes, cobrança com João, metendo o primeiro palco, corta a marcação, tira, briga pela posse de bola, passa no vazio, Tata, sobra com Cadu Baroni, que avança aqui pela direita, Júlio Lima, vem por contato, por baixo, tento corte, Cadu Baroni, ficou no chão, uma sobra com a bruxilência, vem por Tata, passou, foi puxado, desvencilou do Felipe Guedes, avança, pulsou por dentro, vem pela pinta, insiste o Tata, trabalha por trás, é falta, em cima dele, o Guedes, o Rafael Diris, mandou seguir, duas faltas seguidas, vem com a inversão, vem por capital, é por dentro, com a maconha, inversão com Cadu Baroni, recebe pela direita, vem pela perimetral, 36 minutos, é segundo tempo, vai sair o número 8, o Marconi, para a entrada do 15, o JP, um volante para o outro, e a outra é o Deizinho, que já estava extenuado, faz tempo, saindo o 7, Deizinho para entrar o Matheus Silva, que é lateral esquerdo de ofício, Matheus Silva por ali, vai espetar o Renan, ou o Matheus vai ficar espetado do outro lado, vamos ver, vamos ver quem vai espetar quem, vamos nessa movimentação, 37, 37 minutos, é segundo tempo, de você, para o você, estaria o Matheus Silva, já se posicionando lá, vai ficar no ataque, pela esquerda, com a equipe da Coruja, já já o JP também, entrando no caminho do jogo, para a saída, no Marconi, com a camisa número 8, queimando as suas últimas alterações, a equipe da Coruja, 37, 37, 20 dessa segunda parte, é cobrança de atremesso lateral, com a equipe do capital, no seu ataque, mais de 3 mil pessoas, online como a gente, vem para o Deivão, dia de fundo, desce com a Coruja, fecha João Santos, briga Igor, recupera com o brasileiro, se quebra firme, tenta para o Lucas Vieira, bola estendida, sobra com o Média Lima, atrasar tudo com o Luan Santos, recolhido na grande área, Lucas aperta para cima dele, toque feito aqui por baixo, tenta jogar a pro Werder, já domina pelo campo defesa, sai para a equipe do capital, quebra na perna, canhola para frente, entra Igor, interceptado pelo temvão, a sobra de bola, é com Gustavo Henrique, tirando o brasilense, não para o Tata, Tata para o Mauro, Aldo de primeira, com o Netinho do outro lado, tem ali pra frente, o Tobinha, o passe é feito com o Mauro, agora sempre o Tobinha, passando vazio, cobertura feita do Renan, no seu campo defesa, protegendo como a equipe do capital, e o árbitro vai ali pelo bem, para dar aquela conversada, neste momento, aqui, nesta super decisão, teve a falta anterior, favorecendo aqui por uma silência, pela altura central do Grimado, recebe Gabriel Kersu, vem pela meia, esquenta a abre para o Júlio Lima, pro Zeta, por dentro do teu, pro Tata, vem pela meia, marcado, perseguido pelo Michael Lucas, implacável, recolhe para começar, para o Igor Moraes, inversão feita pelo Gustavo Henrique, 38 minutos e meio desse segundo tempo, sai para o Gustavo, ultrapassa a fronteira, carrega com o Brasiliense, vem pela direita do Gustavo, vem para o levantamento, deu para o João Santos, na segunda trava, ajeitou para trás, para o Gabriel Kersu, sobrou com o João Santos, bateu, travada, marcação, a bola está viva, tem impedimento de ataque, do Brasiliense, o João Santos, quando recebeu, estava à frente, impedido, marca, arbitragem, Lucas Modesto, lá do trado, empurra do ataque, do Brasiliense, a mão de lá, 39 minutos, é segundo tempo, é reta final, terceiro jogo, na decisão dessa semifinal, e agora, Vila, meu amigo, vamos descer lá, e vamos entrar em campo também, né, o Brasiliense, tem que ir de novo, pressionando, eu até imaginava, que o Joãozinho, pudesse entrar, não sei se ele está, em boas condições ou não, para tentar, dar uma dinamizada, também no jogo, pelo lado do campo, o Brasiliense, mas o Brasiliense tentando, nesse segundo tempo, como eu falei agora há pouco, de menos intensidade, menos conclusão, a gol, duas para cada lado apenas, até o número de faltas, acabou caindo, o pessoal está tocando mais a bola, se preocupando menos, em fazer falta, passe, bom do que é sudo, é para o Netinho, 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 bateu por baixo, desfio, se manda a marcação, sombra pelo campo, defesa com a equipe, no capital, e busca a posição, ganhando o arremesso, lateral, favorecendo a equipe da Coruja, na sua defensiva, 39, vão se achando, 40, 40 minutos, desse segundo tempo, jogo de volta, no próximo domingo, 3 e meia da tarde, lá no estádio, JK, no Paranoá, para você curtir, devoção do esporte, como a gente, tem aqui o arremesso lateral, pelo campo, defesa com a equipe da Coruja, corta João Santos, deu para o Lucas Vieira, dominou pelo meio, não olhou, Lucas Vieira na coleção, não tinha ninguém no vazio, só fantasminha do outro lado, reposição, sai para a equipe do capital, para o campo defesa, vem na movimentação do Matheus Silva, adiantou para o Deivão, Deivão já pôs por dentro da pelaminha, tenta o compasso, devolução, vem do Deivão, na velocidade, vem Deivão, projetou para o, frecou com a equipe do capital, está na área cruzada, mesmo no segundo, pau, Baroni, gol, do capital, Cadu Baroni, aos 40 minutos, dessa segunda parte, vai na marcação, Deivão fez o que quis, lá pela esquerda, descolou cruzamento, do Cadu Baroni, livre, leve, solto de marcação, para colocar na rede, está ali o Deivão, passou para o Netinho, voltando o segundo, passou para o Júlio Lima, e o Cadu Baroni, no seu costado, colocando na rede, fazendo, capital 3, Brasiliense 1, aos 40 minutos, dessa segunda parte, ampliando a vantagem, a equipe do capital, Cadu Baroni, com a 30 minutos, dessa segunda parte, marcando, o terceiro da equipe, da Coruja, aqui na boca do Jacaré, emoção, emoção, e vibração no futebol, Rádio e TV Brasiliense, a mão de lá, aquela chegada fruça, como você sempre diz, no pé de ferro, tem que chegar, tem que rasgar, quando está na marcação ali, não pode estar mole não, aí o time com a bola dominada, aqui na frente, aí o Lucas Vieira, vira sem olhar, para ninguém, quer dizer, uma bola perdida, aqui na frente, e aí a marcação, mais distanciada, dá nisso mesmo, não tem jeito, o Brasiliense, toma 3 a 1, fica muito difícil, a situação, até pensando na virada, para o jogo da volta, pode acontecer, pode, mas é, olha, vai ter que ser um dia, extraordinário, de certa forma, eu falei agora há pouco, faltando um pouquinho de sorte, para o Brasiliense, que acertou duas vezes a trave, mas trave não é gol, tem que botar a bola lá dentro, então, está aí. cobrança de falta com o Brasiliense, tem que diminuir o placar, buscar o resultado por aqui, vantagem grande, para o capital, nesse momento, dois gols de diferença, aqui nesse jogo, de decisão da semifinal, é cobrança de falta, com o Brasiliense, para colocar dentro da grande área, vem para o Tata, movimentação ali, pelo corredor central, Cavadinho meteu para a área, preguiou para o Wigo, corta a marcação, tira o Marcelo, colocando a escanteio, é escanteio com o Brasiliense, 42, 42 minutos, é seu no tempo, cobrança de escanteio, vem para o João Santos, na perna, na canhota, movimenta para o levantamento, João Santos meteu, bola fechada para o meio, subiu, a marcação para o terceiro, cabeça fez o corte, brinca ali para o meio, vem com o Júnior, abertura feita com o Gabriel Kersu, Kersu busca a vida, perdeu para o Deivão, tenta Kersu, melhor para o Deivão, vem com a equipe do capital, avança Kersu, dá bode para o baixo, fez o corte, interceptação para o Matheus, mas o árbitro pega a falta, falta do Deivão em cima do Kersu, em posição com o equipe do Brasiliense, na sua defensiva, já projeta pela intermediária, vem para o Aldo, 43, 43 minutos, tenta o compasso, abertura feita pelo Tarta, domina pelo meio, tenta a informação do outro lado, passa a ver do Gabriel Kersu, passa errado, corta, mate o Maico, Maico Lucas, inversão feita aqui, é para o JP, JP atrasa um pouco mais, começa com o Cadu Barone, recorre para começar, pelo Maico Lucas, inverte tudo, começa por o Merda, pelo seu campo de defesa, Deivão está desabada, nesse momento do campo de ataque, da equipe do Capital, já queimou todas as alterações, Matheus Silva toca ali, nas pernas do Reina Luiz, arremesso lateral, é com o Brasiliense, na sua defensiva, com a brança rápida, com o Jacaré, mais que do Brasil, inversão feita pelo Tenta, vem para o meio, para o Tarta, olha ali, subiu em cima dele, a marcação para cometer a falta, é falta, é falta, e favoreceu o Brasiliense, chegou o JP, em cima dele, para cometer a falta, é falta, que favoreceu o Brasiliense, vem para o Gabriel Kersu, já avança para o meio, tenta a evolução, inversão ali para o Júlio Lima, corta a marcação, assombra com o Júlio, Júlio, insistiu com o Brasiliense, botou na frente, chega no pé de ferro, rasga por baixo, a bola dividida, Júlio chegou rasgando por baixo ali, veio forte por baixo, e vai receber o cartão amarelo, Júlio Lima na equipe do Brasiliense, nesse momento, 44 minutos, 44 minutos, desse segundo tempo, futebol, na maior interatividade, Rádio e TV Brasiliense, você lhe gataça com a gente, dentro da super emoção do esporte, aqui pela Rádio e TV Brasiliense, dentro dessa semifinal, do Candangão Temporada, 2024, é o Candangão BRB, e o árbitro Rafael Diniz, vem ali com o cartão amarelo, na mão, nesse momento, vai aplicar, alguém no banco de reservas, da equipe do capital, a Coruja, nesse momento, vai subir a placa, dos acréscimos, nesse momento, aqui na boca do Jacaré, está ali, 8, 8 minutos a mais, nesse segundo tempo, Ramon Vila, 8 minutos, para o Brasiliense correr, atrás do prejuízo, é, tem que continuar insistindo, para diminuir essa diferença, tentar diminuir o prejuízo, veja você, que com esses 2 gols de frente, o Brasiliense teria que fazer, 3 gols de vantagem, no jogo da volta, a reposição, com a equipe do capital, ali, pelo seu campo de defesa, o cartão amarelo, me parece, foi para quem está, na ponta do banco, ali, me parece, que é o goleiro reserva, né, o Leonardo, Léo Rodrigues, né, e a cobrança ali, está reposindo, nesse momento, o Luan Santos desaba, dentro da grande área, com a equipe do capital, 45, 45 minutos, é segundo tempo, 3 a 1, para a equipe do capital, em cima do Brasiliense, nessa semifinal, o capital, com esse resultado, vai poder perder, por 2 gols de diferença, na partida de volta, e mesmo assim, chegará, a grande decisão, o Brasiliense, tem que reverter a situação, tem que correr atrás, aqui, para diminuir, o placar, buscar o empate, nessa reta final, 46, 46 minutos, nessa segunda parte, da energia, como a gente, vem para o Luan Santos, para fazer a reposição, com a equipe, na coruja, na sua defensiva, ali, Marcelo, vai fazer a cobrança, nesse momento, o Rafael Diniz, manda esperar, está mandando esperar, alguma coisa ali, o Rafael Diniz, se tem espera, Ramon Vilar, é para o VAR, entrar em ação, nesse momento, será que é isso mesmo, o Rafael Diniz, esperando? É, pode ser, eu não vi exatamente, o que pode ser, mas, é isso mesmo, está esperando, está botando o dedo na orelha, deve ser ruim, indicação do VAR, o VAR, que não foi acionado, para o árbitro, vir até a linha, no primeiro jogo, com o Gama e Ceilândia, que também, não foi acionado, para vir até a tela, e nesse momento, o Rafael Diniz, conversando com, o Maguelson Lima, que é o VAR, nesse momento, nessa decisão, de semifinal, do Candemão, direto da boca, do Jacaré, 47, 47 minutos, nesse segundo tempo, como a gente, é jogo de emoção, são os primeiros, 90 minutos, no próximo domingo, 3 e meia da tarde, no estádio, Zotacano Paranuá, a partida de volta, abrindo grande vantagem, a equipe do capital, nesse momento, vencendo por 3 a 1, sim, Vilar, ou deu algum pau no VAR, ele vem aqui, vem no VAR, se ele vem no VAR, vamos ver, conferir, o que que o VAR, vai ter a mostrar, nesse momento, com o árbitro, Rafael Diniz, 47 minutos, vai ser aberta ali, a imagem do VAR, quando chegar a imagem aqui, eu coloco ela aí, na tela, para você acompanhar, o que o árbitro, Rafael Diniz, vai ali, para ver nesse momento, acompanhando com a gente, na transmissão, da rádio e TV Brasiliense, Rafael Diniz, já presente na tela do VAR, já tem uma piscada, na tela ali, eu vou colocar para você, o VAR, só que ele não abriu a imagem, por enquanto, não abriu a imagem, agora sim, abriu a imagem, vamos ver para o lance, está aí o lance do VAR, novamente, a revisão, o Júlio vem ali, eu estou aqui para o baixo, e o carrinho, e o Júlio pegou, sobrou o joelho no peito, do jogador da equipe do capital, essa é a revisão, feita pelo VAR, nesse momento, o Júlio recebeu o cartão amarelo, para dar o vermelho, para dar o vermelho, para dar o amarelo, a falta do Júlio, em cima do JP, está aí, o Rafael Diniz, foi ao VAR por ali, que continua, trazendo as imagens, para você, revendo novamente, isso aí, o Maguel Solima, que é o VAR, nesse momento, conversa com, o Rafael Diniz, que está conferindo, continua ainda, o lance, em revisão, por aqui, o Rafael Diniz, continua na tela, na telinha, por ali, está ali, você revendo ainda, o Rafael Diniz, conversando com o Maguel Solima, e o VAR, fazendo o replay, do lance, desse momento, na chegada, do Júlio Lima, não sei se ele teria, como recolher a perna, não tem como, ele pegou a bola primeiro, ele pega a bola, a perna já está, no movimento, para frente, mas enfim, o Maguel Solima, deve ser o árbitro, do segundo jogo, isso, ele já está indicado, como árbitro, ele tomou a decisão, vai tirar ali, nesse momento, o Rafael Diniz, não marcou nada, mandou-se, só o agatão amarelo mesmo, não tinha como tirar, não tem como tirar a perna, no lance desse, não foi um lance de maldade, ele entrou para cortar, e a perna, no movimento natural dela, acertou ali, o peito, aqui próximo ao ombro, do jogador do capitão, está aí, está acertado, a barcação vem, Marcelo tenta o levantamento, entra Júlio Lima, proteseira de cabeça, com o brasileiro, estendida para o meio, tenta jogar com o João Santos, corta a barcação, recupera para a saída, busca Cadu Baroni, que fez o giro, sentindo o arremesso, lateral, é o lateral, que foi o apareceu, o brasileiro, primeiro, que é o defesa, vem para o Júlio Lima, deu para o Aldo, pela meiuca, Aldo com o Gabriel, quer sul, entra Matheus Silva, briga Aldo, a bola interceptada, vem para o meio, para o Felipe Guedes, fez a proteção, entra Caçú, passou no vazio, caiu para o João, que dá para o Tominha, atrasa com o Netinho, pela sua defensiva, 49, 49 minutos, é segundo tempo, vem para o Netinho, abertura feita com o Gabriel, que é o suco, que pulsa para o dentro, vem pela meia, passa e feita com o Aldo, no pé de ferro, trava, marcação, fã ficou no chão, o Matheus Silva, segue o jogo brasileiro, fica ali, do outro lado, o Abedro pegando, reposição, favorecendo a equipe do capital, no seu campo de defesa, 3 a 1, 50 minutos, é segundo tempo, obrigado pela sua interatividade, continue na conexão, liberando como a gente, dentro da super emoção do esporte, vamos juntos, aqui você liga a taça, como a gente, nessa credibilidade de decisão, do Candengão BRB, temporada 2024, o capital fazendo 3 a 1, em cima do brasileiro, na boca do jacaré, e vai jogar no próximo domingo, nos seus domínios, o brasileiro tem que reverter, a situação, chega Netinho, dentro do domínio, com o brasileiro, na sua intermediária, toca a frente do Teivão, a conexão feita pelo Tobinha, travada pela marcação, chegou Renan, no seu costado, linha de lado, arremesso lateral, com o brasileiro, no seu campo de defesa, Aldo, estende pelo Lucas, vira, tenta a proteção do outro lado, travada pela marcação do Éter Lima, último toque feito pelo Lucas, é arremesso lateral, favorecendo aqui pela Coruja, passa efeito pelo Matheus Silva, entra a marcação do Netinho, quebra fim, me deu para o João Santos, ele contra o Lucas Oliveira, tira, afasta para o capital, vem para o Tata, tenta para o João, tira o Lucas novamente, caiu ali para o meio, vem na movimentação, com a equipe da Coruja, com o Felipe Guedes, adianta para o Cadubarone, entra a Tata por baixo, fez o corte, recuperada por Igor Boraes, diz, me coloca para o Baldo, Aldo na inversão, feita com o Netinho, pelo campo de defesa, 51, 51 minutos, é segundo tempo, tenta Netinho, adianta, coloca ali para o meio, tenta a movimentação, vem no projeto, trabalha com o Aldo, diz, me coloca ali para o meio, vem para o Domingo, inversão feita para o Berada, toca a volta, em cima do Lucas Oliveira, em cooperação com a Brasileza, para o João Santos, se dá para o Júlio Lima, devolução para o João, na linha de fundo, entra Marcelo, por baixo vem para fazer o corte, com o Capital, cortou errado, caiu para o Júlio, Júlio movimentação, deu para o Aldo, levanta a meta, é para o Gabriel, que sumiu, subiu o Renan Luiz, colocando, a escanteio, é escanteio, que favorece o Brasiliense, Rádio e TV Brasiliense, futebol, na maior interatividade, Gabriel, que sua abertura, feita para o Tata, Tata na acabadinha, meteu para o área, Aldo, de cabeça, a bola passa, a frente do Tobinha, vai embora, vai para a linha de fundo, tiro de reposição, como equipe do Capital, Rádio e TV Brasiliense, a diferença está no ar, 52, 52 minutos, o árbitro deu 8 a mais, iremos a 53, mas tivemos a parada também, para o Vá, com isso, mais acréscimos por aqui, nessa reta, final de jogo, para você, é primeiro jogo da decisão, quebra Luan Santos, deu para o alto, entra Nézinho, deu para o Gabriel, que sumiu, atrasa, começa a contata, trava o Matheus, caiu para o Maico, carta, marcação, tira Aldo, libera para a frente, sobra com o Renan, apertado pelo Tobinha, Tobinha chega em cima dele, vai lá para o Renan, entra que sumiu, o pé de ferro, o melhor para o Renan, ganha para o Equipe do Capital, vem para o seu campo de defesa, abertura o Pedro do Matheus Silva, atenta errado, pelo Deivão, corta Netinho, cedo dentro de uma remissa, lateral, vai subir a placa ali, para mais 4 minutos, a mão virá, mais 4 minutos por aqui, não é justo né, porque parou bastante né, antes até dele ir ao VAR, houve ali um atendimento ao goleiro, se bem me lembro, ficou parado aí o bom tempo, portando mais 12 minutos, iremos a 57, bala para o Beigo, chega para cortar a marcação, libera ali pela meia para o Aldo, tenta sair com a equipe do Brasiliense, digitaliza para o Beigo, tenta o compasso, vem para o Tata, Tata no levantamento do Tobinha, entra Renan Burmacho, faz o corte, recupera com a equipe do Capital, abre para o Matheus Silva, pela divisória, que no mato da equipe do Coruja, projeta para o setor esquerdo, levantamento para a frente, entra para o Guedes, entra para a marcação por baixo, falta de ataque, da equipe do Capital, chegou no trato, para cometer a falta, o J.P., cometendo falta de ataque, com a equipe da Coruja, 53, 53 minutos, é segundo tempo, prepara para o compasso, vem para o Baldo, libera, dá para o Gabriel, que é o que domina, atrás do círculo, vem para a movimentação, descartível, vem para o Júlio, Júlio detona, abertura feita para o João Santos, João Santos se atrapalhou, caiu para o carro do Barone, vem Barone e avança, carrega para a equipe do Capital, deu um pulo dentro, vem pela meia, devolução do Guedes para o Barone, Barone ali no fundo, deu para o Deivão, passa a sua frente, sobra com o Netinho, na grande área, com a equipe do Brasiliense, três minutos para terminar, Brasiliense vem ali pelo meio, chega para o Tobinha, ele contra o Renan, insiste na jogada, o Tobinha trava o Renan, Tobinha ganhou, botou na frente, passou a marcação, entrubinado, chegou Tobinha, entra a réter, Lima por baixo, faz o corte, ganha, recupera com a equipe do Capital, Projeta pelo seu câmbio de ataque, vem pela cancata, pelo Matheus Silva, que atrasa pelo Maico, adiantou, limpo dentro, vem pelo Matheus Silva, entrada grandeira, Matheus Silva, tenta o projeto, carrega, busca a fita, limpo, ajeito, preparou, bateu, para fora, passa, a esquerda do Ravel, tiro de reposição, gol brasiliense, Rádio e TV Brasiliense, com você, na internet, aqui com você, curtindo como a gente, decisão desse candengão, BRB 2024, fase semifinal, vem para o Gabriel, que é super do seu câmbio de defesa, mete tudo, toca nas pernas do Aldo, a sobra, é com Gustavo Henrique, pelo câmbio de defesa, adiantou, com Netinho, chega pela divisória, gramado Netinho, levantamento, com Lucas Vieira, terceira cabeça, na bolsa, se ele contra Luan, sai o goleiro, para praticar a defesa, dentro da sua grande área, dentro do caldeirão, com a equipe do Capital, dois minutos, dois minutos, para terminar, tem que diminuir, tem que conseguir, o gol brasiliense, nessa reta final, vai cadercendo o jogo, goleiro Luan Santos, arrebentando para o Mato, estendido para o comando de ataque, entra o Deivão, melhor para o Higo, cama ligada, feita pelo Deivão, o árbitro pega, é falta do Higo, em cima do Deivão, Deivão fez a cachorra, por ali, Ramon Milagro, o árbitro, Rafael Diniz, marcando a falta, favorecendo, a equipe do Capital, nessa reta final, de jogo, Rádio e TV Brasiliense, com você, com você, em todo o planeta, no ritmo, alucinante do futebol, para você, curtindo a credibilidade, do esporte, como a gente, venga quebrada, bola para o Deivão, está na área, chega Júlio, melhor para o Deivão, fez a proteção, bateu cruzado, Ravel na defesa, sobrou com o Netinho, tirou, sobrou comigo, vem na batida, de meio, chegou finalizando, Guedes, com a equipe do Capital, colocando ali, de fundo, tiro de reposição, com a equipe do Brasiliense, cobrança com o Gustavo, que abre para o Netinho, 56, último minuto, último minuto de jogo, tem que descer, do Brasiliense, vem para o Júlio, pede a presença, não apresenta ninguém, passa efeito, contata, marca alta, a equipe do Capital, atrasa o feito ali, é com o Ravel, de escola jogada, vem para o Gustavo Henrique, pela sua defensiva, de escola para o Igor Moraes, do seu campo de defesa, vem para fazer um levantamento, passa efeito, com o Gabriel Gersu, busca a finta, traça por dentro, vem pela meia, conduz o Gabriel Gersu, pela meiuca, atenta o do compasso, tenta por o Lucas Vieira, antecipa a Eder Lima, faz o corte, a sobra com o Felipe Guedes, atrasa um pouco mais, para começar, com o Lucas Oliveira, liberou por comando, ataque, tentava por o Cadu Baroni, no momento que a finta, o árbitro termina, o jogo aqui, na boca do Jacaré, terminou o jogo, mas aqui o lance não para, jogada final, fim de jogo, na boca do Jacaré, o Brasiliense, perdendo o primeiro jogo, na decisão da semifinal, por 3 a 1, resultado, complicado, para o Brasiliense, que terá que reverter, a situação, no jogo de volta, no próximo domingo, lá no estádio, JK, com o resultado, o Capital, agora poderá perder, até por dois gols, de diferença, tem a vantagem, conquistada na fase, de classificação, 3 a 1, para a equipe do Capital, resultado, surpreendente, nesse primeiro jogo, de semifinal, do nosso Candangão, isso o Brasiliense, venceu o Capital, que tirando sua invencibilidade, na penúltima rodada, da fase de classificação, e hoje o Capital, aplicando, esse resultado, de 3 a 1, a mobilar, situação, complicadíssima, no Brasiliense, nessa semifinal, do Candangão, temporada de 2024, é, situação complicada, afinal de contas, eu falei aqui, durante o jogo, que a diferença, da partida, estava na marcação, a marcação, do Capital, sempre muito forte, muito em cima, eles marcam, muito duros, muito juntos, a marcação, chega realmente, ali, para, para não perder, a dividida, e o Brasiliense, afrouxando, tomar dois gols, de bola parada, escanteio, com os jogadores, do Capital, fazendo gol, dentro da pequena área, no meio da pequena área, quer dizer, não dá, é preciso ter mais atenção, nesse tipo de lance, a bola parada, há muito tempo, a bola aérea, na verdade, há muito tempo, é um problema, para essa zaga, do Brasiliense, e está aí, o Brasiliense, sofreu aqueles dois gols, de bola parada, quando conseguiu, fazer o encontro, empate, no final do primeiro tempo, teve a chance, de virar, mas aí, começa o segundo tempo, com três minutos, toma o segundo gol, aí, joga aquele balde, de água fria, e depois, o time, teve muita dificuldade, continuou tendo dificuldade, para conseguir fazer, as suas, e olha lá, fecha o clima, nesse momento, o jogo, o jogo lá do JK, vai ser o inferno, você pode esperar, que lá, o negócio vai ser complicado, o Capital, acho que não venci, o Brasiliense, é um bom tempo, já, e consegue fazer, acontece, inclusive, o inverso, que aconteceu no passado, né, se bem me lembro, o Brasiliense, foi até o JK, fez 2x0, no primeiro jogo, da semifinal, e venceu aqui, de novo, né, venceu aqui, por 1x0, então, vamos aguardar, o que vai acontecer lá, mas é muito difícil, é uma situação, muito difícil, para o Brasiliense, fazer, com esse futebol, que vem apresentando, conseguir fazer, três gols de diferença, lá no, no Capital, que não tomou, não tomou, três gols de ninguém, né, então, é uma situação complicada, para você reverter, não tem a menor dúvida, mas, há possibilidade, tudo se resolve, dentro de campo, né, a gente só espera, que tudo aconteça, dentro da normalidade, da paz, né, afinal de contas, não há motivação, para ficar nessa, nessa confusão toda, né, mas, infelizmente, para o Brasiliense, é isso, o Brasiliense, pecou na marcação, sofreu os gols, e, mais uma vez, a gente fecha, um jogo, Brasiliense, Capital, exemplo, que havia acontecido, no jogo da primeira fase, com o Capital, concluindo mais a gol, foram 11 conclusões, contra 8, do Jacaré, em termos de falta, aqui, deixou somar, são 15, 19, 22 faltas, cometeu o Capital, e, o Brasiliense, cometeu 9, 10, 15, então, 15, o Brasiliense, 22, o Capital, o Brasiliense, teve 10 escanteios, a seu favor, o Capital, 5, e, nesses, em 5, 2, cobraram ali, dentro da pequena área, e, o Brasiliense, acabou sofrendo, os dois gols, depois, o Cadu Barone, já, 40 minutos, quase 41, faz o terceiro gol, numa bola, que estava dominada, aqui, no ataque do Brasiliense, o Lucas Vieira, toca sem olhar, o Capital recupera, faz ali, o contra-ataque, a marcação, também, tem que chegar mais dura, não dá para deixar, o Deivão sambado, um lado para o outro, você tem que entrar, para decidir, e, ele fez o cruzamento, o Cadu Barone, entrou com liberdade, aqui atrás do zagueiro, fez a cabeçada, e o terceiro gol, está aí, situação muito complicada, para o Brasiliense, que depois de, sete anos, corre sério risco, de não, sete anos consecutivos, corre sério risco, de não chegar, a final do Candangão, e, se não fizer uma boa, série D, e tentar, chegar a série C, pode ficar, sem calendário, para o ano que vem, tendo apenas, o Candangão. está aí, análise de Ramon, lá dentro da nossa, transmissão esportiva, aqui, direto da boca, do Jacaré, onde a equipe do Capital, venceu o Brasiliense, por três a um, ampliando a sua vantagem, nessa fase semifinal, jogo de volta, próximo domingo, três e meia tarde, no estádio JK, o Brasiliense, terá que vencer, por três gols, de diferença, para chegar a grande decisão, o Capital, poderá perder, até por dois, já que fez a melhor, campanha, na fase de classificação. Sejam bem-vindos, Rádio e TV Brasiliense. Agora, Vilar, é ter calma, pensar, analisar, resfriar a cabeça, e ir para um jogo, que será uma batalha, a batalha do JK, no próximo domingo. Ah, e o time do Capital, pode jogar com muita tranquilidade, fechado, né, quem vai ter que se abrir, é o Brasiliense, o Brasiliense, é que vai ter que partir para cima, e daí, é que a gente sempre, tem que fazer aquelas considerações, como é que o Brasiliense, vai fazer a sua marcação, porque o pessoal, vai ter que correr muito, para você poder partir para cima, conseguir, em perdendo a bola, segurar o time do Capital, nos contra-ataques, o pessoal vai ter que correr, mas correr com muita força, tem que ter, aquele famoso sangue nos olhos, né, por isso que eu digo, que é uma situação muito complicada, porque o Brasiliense, mostrou durante todo o campeonato, um jogo, na maioria dos jogos, diferente desse, não é, não é exatamente esse, o futebol do Brasiliense, essa marcação dura, ali, fechada em cima, do jogador adversário, Brasiliense, é um time que dá espaço, deixa o adversário jogar, então, vamos ver se lá, o time vai conseguir esse sucesso, tem que jogar com muita velocidade, acerto de passe, né, repito, eu pensei que o Joãozinho, poderia entrar nesse jogo, hoje, não sei por que que não entrou, né, para dar uma dinâmica diferente aqui, na, no ataque do Jacaré, mas, vamos lá, vamos para o outro jogo, o Capital faz essa boa vantagem, né, dá um passo gigantesco, para chegar à final, depois de bater na trava, aí, por dois anos, o que mostra, né, que você fazer o investimento, você trazer bons valores, né, você consegue resultados, e o Capital mostrou isso, desde o início do campeonato, começou empatando com o Paranuá, mas depois foi acumulando vitórias, né, bateu o Gama, bateu o Ceilândia, e perdeu para o Brasiliense, né, naquela oitava rodada, já poderia ter eliminado o Brasiliense ali, caso não tivesse perdido para o Jacaré, mas mostra que, de fato, é, esse investimento dá resultado, sim, e está aí o Capital, muito próximo de chegar à final do campeonato Candango, pela primeira vez, agora precisa ver contra quem, né, porque sábado também, teremos outra batalha, lá no Abadião, entre Ceilândia e Gama. É, batalha campal de paz e emoção, né, Ramon Vilar, vamos esquecer, é, batalha dentro do campo, dentro das patrulhas, é o jogo, né, batalha, não é batalha de guerra, de gente querendo brigar com gente, não, nada disso. Grande abraço, Ramon Vilar, então, até o próximo domingo, três e meia da tarde, lá no estádio ZK. Grande abraço a você, a toda a equipe da Rádio e TV Brasiliense, a todos que nos acompanharam, tivemos muita gente acompanhando hoje, a transmissão da Rádio e TV Brasiliense, e até o próximo domingo. Valeu demais, obrigado pela sua conexão, e assim vamos fechando a nossa transmissão, aqui direto da boca do Jacaré. Hoje deu capital, 3x1, Éder Lima abriu pro Lacara, fazendo 1x0, depois o Brasiliense, buscou aquela posição, pra buscar o gol de empate ali, num golaço marcado pelo João Santos, todo binombre, até lá na gaveta, mas aqui no capital, tem uma cobrança e outra falha, na cobrança de escanteio, chegou o Lucas Oliveira, fazendo 2x1, pra equipe da Coruja, e aí o Deivão, gangou do Netinho, fez a venda, fez o break, fez outra venda pra cima do Netinho, e assistência, pro Cadu Barone, pra fazer 3x1, pra equipe da Coruja, aqui, na boca do Jacaré, fechando o placar, sorrinha sempre, a sua felicidade, é muito importante, tchau, tchau galera, e... esportiva, emoção, emoção, e vibração no futebol, rádio e TV brasiliense, obrigado torcedor, em breve, estaremos juntos, na próxima transmissão, aqui, o futebol é muito mais, e aí, e aí, Se inscreva no canal.